Dicas do T-Games, T-Games Responde, captadores, e bodes, e baixe o violão na estrada do carro Oi gente, estamos aí no T-Games Responde 161 Obrigado pela dica aí Muito bem, seu T-Games É que ele fez um sinal, tá falando 161, claro que eu não lembrava Mas então, estamos aí, agora vou tomar essa coquinha com gelo, que agora tem gelo aqui dentro Eu não gosto de pôr gelo, porque o gás sai tudo, fica uma porcaria Mas tudo cheio de gás aqui Tem uma coquinha pra mim? Tem Não, Davi, eu trouxe a caneca pra cá, mas a gente não vai te dar coca Ah, dá uma coquinha pra mim Nossa, mano, coquinha é da hora, hein Salgadinha também, você esquece Todo mundo fala que a KS tem uma coca que é a melhor Gente, uma boa, vou falar uma coisa pra vocês Do Rytos? Você chega e escolhe um aí Pode ver, do Rytos? De qual que você quer, que o outro eu vou dar pra uma criança caliente aqui Uh! Ah, ele quer agora um sem chão Não quero assim Sweet chili Esse é o que me tinha doce E esse aqui é o normal? Esse é o tradicional? Não, não é o tradicional, o tradicional é sem chão Queijo macho? Ah, é Ele vai comer tudo? Não, ele vai dividir comigo, lógico Que ele é um cara legal Eu vou comer esse aqui Ney, você tá bem? Ney Ô, Ney Ó Ney não vê, eu achei que ele ia vindo Que a guitarra dele ficou pronto Como eu conheço muito Olha os dedinhos Olha a cor nos meus dedos Isso é um trabalhador Isso é um trabalhador Isso é o da vizinha O da vizinha O da vizinha é o trabalhador Ah, como com essa mão Não, mas o que pode acontecer? Patrocina uma chips hoje Pelo menos não tem o cheiro do Cheetos É, hein, Tato? Cheetos Gente, já falei pra vocês que isso daqui é o melhor acendedor de churrasco Pô, devolve aí minha coca, meu Ah, é, você não põe já? Deixa eu comentar esses fechinhos aqui, só pra ver Porque você nunca comi Ah, até 15 minutos Hum, devolve O pé não pode comer, tem pimeiro Hoje é almoxipos, hein? Porra, é bom Hum, vai embora Bom, hein? É até almoxipos isso aqui? Caramba, é bom, cara É até almoxipos? Não é, não Acho que é Nossa, é só uma pimentinha levisse É da Pepsi E a Pepsi é quem? Não sei É uma chips É uma chips Não, não tá escrito é uma chips aqui no galinho A culpa aí, Adolf O nosso presidente é Pepsi Fabrica Pepsi, é uma chips Pô, seu Chegueiro Mas não tem o desenho da uma chips Que delícia, mano Pro falar Em comer Você tava vendo lá no TikTok? Pra quem não sabe, eu gosto do TikTok Muita gente gosta e fala que não gosta e acha ridículo quem gosta Mas eu sei que muita gente gosta e é demais Por vários aspectos e outras coisas Porém, eu tava vendo lá O cara tava explicando, meu Que o... Eu nunca tinha pensado Porque a gente vai curtindo as coisas e não sabe, né? O tio Pati... O Pati Donald tinha três sobrinhos O Guinho, Luizinho e Zezinho O Guinho, Zezinho e Luizinho, exatamente Isso significa Que eles tinham um irmão ou uma irmã Que não são famosos, talvez Não sei Não lembro mais dessa história E que abandonaram o sobrinho Porque nunca apareceram, né? Abandonaram o sobrinho E quem cuidou foi o Pato Donald E aí aparece uma cena muito louca Até o Pé que eu tava lembrando Mano, eles tão almoçando Eles tão comendo... É pra acabar com a infância Eles tão comendo um frango Acho que é um frango Tomara, né? Que não seja um pato Imagina um cara comendo um pato Imagina a gente sentar numa mesa Eu e meus sobrinhos E comer uma pessoa Aqui na tela Ah, tá aí o desenho? Aqui, isso Ah, então, tá vendo? O cara sentando na mesa Comendo supostamente um frango Porque se for um pato Aí já é canibalismo autêntico Né? Não dá, né? Mas eu tava lembrando Que sacanagem, né, meu? Os sobrinhos do Pato Donald Foram abandonados Nunca você pensava nisso Só a gente só pensa no sobrinho Ah, o sobrinho e o Pato Donald Sacanagem Sabe uma coisa Que eu achava interessante aí? É Apesar de politicamente Meio incorreto Tinha o tio Patinhas Que era o cara mais avarento Do mundo, né? Ele tinha a moedinha Número 1 Quatro centavos Que ele dava sorte É Tinha aquele cofre Que ele Que ele mergulhava E nadava naquele dinheiro E tal Quer dizer, é uma coisa bem fútil, né? Ó, pera Mas é pra mim Ou você vai dividir comigo? Pode lá, eu tô Ah, mentira Fazer o que, né? Uhul! É milho, né? É milho, né? É milho com fritura Conservantes Adoro Adoro uma chips Adoro salgadinho Mas eu tenho que manter Você não vai comer? A minha fama de mal Você mandou tudo pro Davi? É, fazer o que, né? Eu gosto dele Falei pra deixar aqui Por mais que achem Por mais que achem Eu gosto muito Por mais que achem Aí tinha esse exemplo Que era um exemplo Assim Ao mesmo tempo que era bom, né? Um Economizava e tudo E tinha dinheiro Porque ele Ele era econômico Mas era aparento Praticamente não ajudava ninguém Então, sei lá Também Não ajudava ninguém Aí você tinha o Gastão também Que era um personagem Que gostava da Margarida Que era o concorrente Do Pato Donald E que era sortudo É Não é o Gastão? É o Gastão Seria o oposto, né? O próprio nome, né? Gastão O oposto do Do Avogatá, né? Não, o próprio nome, né? Que foi na tradução Gastão, né? E era um cara Extremamente sortudo Então pra ele Ele poderia Ele poderia Praticamente gastar Acumulava E tá lá Que Se ele precisasse Ele acharia outra coisa Na rua A qualquer momento Pela sorte dele Então é um cara Que não era um cara Dedicado a trabalho Era dedicado A própria sorte Isso pra criança Entender é meio complicado Agora essa cena Aí tinha o professor Duvigo Exatamente O professor Pardal Lançou Uma das melhores Obras literárias De todos os tempos O manual O Almanac O manual O professor Pardal O Zé Carioca Era do Aldizem? Era É um personagem brasileiro Inspirado, né? É mesmo? No Brasil e tal É o que eu tava pensando Nossa, era legal Nesses vizinhos Mas era tão bom, né? Ele tem uma história Bem Tem uma história Bem interessante O O Zé Carioca Mas E era um malandro, né? Quer dizer Qual? O Zé Carioca Era um malandro Era Um malandrão Então é assim Que os gringos Vinham a gente Tinha uma maga patológica Que era bruxa Junto com a Madame Min Ah, Madame Min Que eram cheias de De trapaças, né? Eram bruxas trapaceiras É muito Cara, é muito bom Tudo ali é muito bom A magalina toda delicada Aí tem o Pateta Que é divertido O Pluto São personagens assim Mais inocentes Mais Mais divertidos Aí vai pra linha, né? Do Do Mickey, enfim Bem legal, né? É um brilho, né? Walt Disney Tem a linha toda dos patos Que é só o pato É E tem a linha dos ratos Não, só tem um rato É O Mickey e a Minnie Ele tem filhinhos? Nossa, bem lembrado Acho que não Nossa, faz tanto tempo Que eu não leio Essas histórias aí O Pluto Gostava muito de Tim Tim também, né? O Pluto não tinha namorado O Pluto se engraçava Em alguns desenhos Contra as cachorras Principalmente umas Poodle Ah, mas tava sempre interessante Era sempre umas Era sempre umas cachorras Da outra sociedade Assim, muito metidas É mesmo E o Pateta Tinha Tinha uma mulher Uma Pateta também Uma Como é que ela chamava? Não, eu lembro Que tinha uma fêmea Do Pateta Que era uma cachorra Grande Tá muito longe hoje Foi comentado o Pato O dono Diz de comer, né? Comer um Pato Hoje eu não vou enrolar muito Porque tem Tem um Um assistente nosso Respondendo A uma enrolação Que é muito legal Deixa eu ver se eu acho aqui Mulher do Pateta Tem! Ah, sim! Clarabela Clarabela, é Nossa Clarabela, é Tá aqui Poxa Mas o Pluto não tinha E ela tem várias versões, eu acho Vai aparecer uma pergunta do Google aqui Que Qual o nome da namorada O Adesley O Adesley Ah, então A namorada do Pluto Ah, que legal Você vai lembrar agora A namorada do Pluto É a Peraí, vou precisar É a Minnie A Minnie? Uma cadela pequenês Criada pela Disney É retratada como mascote De Minnie E namorada do Pluto Com quem teve cinco filhotes Entre eles, Pluto Jr Não sabia Fifi também apareceu Como par de figo Tá mal escrito aqui Eu acho que é É a cadela pequenês da Minnie Ah Que chamava Fifi Hum, Fifi E era uma pequenês com Marrom com a Orelha preta Ah, então Você falou da pequenês Eu lembro que ela tinha Uma Ele tinha sempre uma fé Para algumas dessas Poodles Mas sempre tinha as Poodles branquinhas Lá com laço E tal Que ele se dava mal Que esnobavam ele Tem muita Engraçado, né? Tem muita característica Nos personagens Assim Por ser infantil O Pluto Não é tão legal, né? Uma coisa que durou Tantos anos, né? Eu basicamente aprendi A ler e Pô, eu era criança Nossa Eu era criança E já era velho Esses filmes É Os desenhos Bem legal Antes de eu nascer Já existia o Walt Disney Walt Disney Tem uma coisa Que eu trouxe Aqui também Eu não sei Eu não sei De que época foi isso Eu preciso até Dar uma pesquisada Rapidinha Talvez o Davi saiba A cerveja Tem várias classificações Que fazem, né? Em alguns Em alguns nomes Cerveja Eles usam muito O termo da fermentação Que é Brew B-R-E-W Brew Deixa eu ver Se a notícia Que Teve uma notícia De cervejas? Tem Não sei de que época Essa é recente Ou se é coisa antiga Eu não fumo mais Eu não tenho Tomado tanta cerveja Também Graças a Deus Tô falando Uma economia Parece que é uma notícia Nova aqui Porque saiu Na Rockbees Saiu na 15FM Saiu no Whiplash O que que saiu? Saiu Em vários canais De música Ah Lançamento Que a banda Rush Tá fazendo Uma cerveja Que é bem Quinta série, né? O nome da cerveja É Shanabril 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 É a música Do Shanadu Não, mas Shanadu É Electric Light Orchestra Isso aqui é da Rush É a cerveja Rush Rush Lança a nova cerveja Shanabril Deixa eu ver aqui O título e o rótulo da cerveja São referências ao álbum Ah é 1977 Do Rush Farewell to Kings E a música Shanadu É a música Shanadu Do Rush, né? Ah tá O Alex que estava cantando Estava lembrando do Tum 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 É Mas ele usava O Rush O Rush É o Rush pop Rush pop É o Rush anador, né? Rush anador Deixa eu ver o que mais temos aqui Acho que nada Mas eu gostava também Mesmo assim Hoje nós estamos sem convidados É verdade Achei que o Ney ia vir Não veio, aí deu tudo certo Tanto que a gente montou tudo em um minuto Tá tudo correndo muito bem Bagulhos, todas as embalagens Sabe João, né? Nosso Ed Clapton Hum Boa noite, turma do bem Quando faço regulagem das oitavas de guitarra Devo tocar o harmônico da décima segunda casa Ou apertar a corda na décima segunda casa Depende se o traste é fino, médio ou jumbo Tum Depende da força mesmo, né? Então a regulagem das oitavas é uma coisa pra você, né? Temperar o instrumento Não significa que você regulou nas oitavas Ela vai estar regulada Porque você está regulando Se não for pra você Se você entrar pra você é uma coisa Você regula, você sabe a sua força Que você vai usar Ah, aqui eu estou apertando Estou apertando demais Você vai lá e puxa as oitavas pra você Mas se você está fazendo uma regular Você tem que ter uma regular de padrão Para as outras pessoas Aí de acordo com que a pessoa chegar e tocar E falar Aqui eu estou achando que está baixo Isso aqui está alto Você compensa Para a pessoa que está recebendo a guitarra Não significa porque eu regulei as oitavas Que esteja regulada Porque depende da força que a pessoa vai imprimir sobre ela Então é isso Mas O traste não tem muita influência O traste alto Tem influência na pegada Quando o cara aperta muito A corda fica mais alta Mas também não tem nada a ver É a força Então Independe do traste É a força do dedo que imprime mais E eu regulo pelo décimo Décimo sétimo do traste, filho Doze, três, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete É dezenove, né, filho? A gente afina pelo décimo nono traste? É Décimo sétimo Décimo sétimo Décimo sétimo traste Porque o mais agudo Se você não tiver afinador É mais fácil você entender As notas agudas Para mim, pelo menos, né Apesar que eu não tenho muito agudo Não escuto muito agudo Mas também eu me identifico melhor com as notas agudas Eu entendo melhor a nota Então o décimo sétimo Décima sétima casa Você dá o harmônico da décima sétima E aperta Tem que ser igual Se você der o harmônico da décima sétima casa Tá aqui E quando você apertar no afinador Tá aqui, tá? Você tá olhando pro afinador Se ela estiver aqui É porque ela está baixa Você tá olhando pro afinador Eu tô pronto Pra mim tá ao contrário Então ela tá baixa O que você tem que fazer? Botar o cedo Em direção ao captador Pra ficar mais alta Agora, se você botar Décimo sétimo em uma casa Bater o harmônico Apertou Ficou assim Você tem que puxar a corda Pro lado Do fundo da guitarra Do lado oposto ao captador Até ela ficar aqui Entendeu? Você não entendeu? Azar seu Porque não tem mais Não tem explicação melhor pra essa Do que essa Se eu estivesse falando em audiometria Nossa Desculpa Se tocou Eu não sei porquê Eu recebi do Tic-Tal Aqui o negócio Pra saber o que É isso aqui que eu ia fazer agora Não, nem faz Nossa Eu cheguei uma hora E eu pus o máximo E encostei o ouvido Aí falei A hora que aparecer o barulho Eu vou olhar pra ver Onde eu tô Aí fiquei lá Falei Acho que ele desligou Aí eu fiquei Já passou Tá começando de novo Vamos ver Eu tô ouvindo agora Dois, um Ah não, tá Começar Não dá pra ouvir Você não tá ouvindo também Ainda não Aviso a hora que você estiver ouvindo Sim Ainda não ouço aí Já ouviu? Não Agora Vamos fazer de novo Peraí Já foi? Já foi tudo? Foi até o talo? Ah, não foi até o talo? O volume não tava legal Peraí Não, espera aí Eu fiz pessoalmente Não deu certo Deu caramba Esse eu tô ouvindo Não, peraí que vai começar de novo Três Esse eu ouço O rameu Peraí Ah Vou ficar mais perto Porque ele tá mais perto Aí Vocês tiram novamente Vamos lá Três Vai Dois Um Começar Eu ouvi o Nisco Faz um estalido Faz um Ainda não Ficava assim Começou Caramba 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 Por que eu não tava Minha nossa Eu não tava na última Tô melhor que antes Porque o meu passou Do primeiro Assim Quando eu tava lá no final Falei Nossa É A minha foi A minha foi dentro do normal Tem uma outra que eu recebi Que é por idade E aí Eu tô na idade Só escuto do vermelho pra frente Do laranja E aí ele começa do zero Um ano Dois Três Quatro O meu quando passou De quarenta e dois Eu comecei a ouvir Quarenta e dois o que? Quarenta e dois anos Audição de quarenta e dois anos Então minha audição não tá tão ruim Apesar que eu tenho uma divergência Entre as duas Não, mas peraí O meu não tem muito a ver com a idade não Porque eu sempre tive um ouvido muito bom Como eu tinha vista muito boa Porém A vista foi por causa da idade Mas o ouvido não Foi a granada do Vietnã Que você tá participando lá Explodiu O quê? A audição foi por causa da granada no Vietnã É, foi por causa das granadas Que eu tomei durante toda a minha vida Tocando baixo, alto, tacaramba E guitarra Então nem se fala Eu tocava muito alto E ouvia sombios Com fone Aqueles fones que eu Abraçava a nossa orelha inteira Pra ninguém encher o saco Mano Eu acabei com meus tímpanos Tímpanos não Não sei se tem comprovação Mas é divertido isso aí É Tomara que não Eu não escutei nada Esse lado eu escuto menos ainda Olha só Uma pergunta do Pergunta do nosso Cris Cris é novo? Boa noite meus amigos Mais uma pergunta de baixo Estou tocando baixo com um artista E para deixar mais confortável para mim O meu baixo de quatro cordas Baixei as mesmas Afinei as oitavas Tudo certinho Eu acho KKKKK O problema É que o baixo Dá uns harmônicos E não percebo porquê Qual será a razão Corda Está bastante baixa Mas eu sou bom de alface Então uso corda muito baixa Bom Está dando harmônico Pode ser por causa que o capital está um pouco próximo demais das cordas Estou imaginando E corda E corda Não sei que corda que é Mas geralmente Eu lembro que a da Dário Tinha muito isso Porque ela era muito magnética Muito magnética Digo Muito Ela tinha muito A liga dela Era muito ferro Então Ela puxava mais Ela dava mais som Entende? Além de ter o míquel com ferro Ela tinha mais ferro Então ela tem um Eu lembro que os nossos baixos A gente usava a da Dário E dava um som meio de coro Junto até com o coro Porque dava uns harmônicos Assim Mas eu acho que é por causa do A aproximação do captador E se for da Dário Ou de Markley Porque de Markley Era ferro puro Quase Tá, mas se não tinha essa ação Antes dele baixar É mais provável Que foi a questão De ele baixar mais as cordas Não, pode ser o captador Não Se baixar não dá Mônico Então, mas Ele falou Eu baixei as cordas Para tocar com o artista Para ficar mais confortável Depois que ele baixou É que começou a dar esses Esses harmônicos Pode ser Porque ficou próximo do captador Ficou mais próximo do captador Foi depois que baixou então É Se tivesse alta Não daria isso Então Por isso que eu estou falando Não é o problema Da altura das cordas É o problema É o problema da altura Em relação ao captador Para baixar um pouquinho O captador Para ver se para E da E da E da qualidade Do material da corda Vai interferir A da Dario Tinha essa propensão De dar uns Um som diferente Dar uns harmônicos Aquelas cordas Mais emborrachadonas Não tem som de nada Fria, né? Hum Tem cara que ama Essas cordas Bom, também não posso falar nada Porque nem toco mais Não faz diferença não Pode ser qualquer corda Para mim é tudo igual Nosso amigo Que era o de tudo um pouco Que é o Sânio Tesla revolucionou Com corrente alternada Grande Tesla Não, comentário Que o Tesla revolucionou Com corrente alternada Eu estava pensando Nesse assunto também Interessante Se a gente vai Para um século atrás Muito pouca coisa Se usava como bateria, né? Usava aqui Uma lanterna No escuro Às vezes Um radinho de pi Né? Hoje Ninguém consegue viver Mais sem bateria Celular Principalmente É corrente alternada É O próprio Corrente Contínua Não, alternada O próprio carro Corrente alternada não Corrente contínua Corrente alternada Que vem na tomada E não sei Parece que existia uma coisa Que o Tesla Ele conseguia mandar energia Sem fio Você tinha uma Um transmissor Um transmissor Um receptor lá E um transmissor aqui Você mandava energia Sem fio Para aquela antena É, tem aqueles experimentos Malucos com raio Que eles fazem aquelas Então, ele mandava energia Então não precisava de fio Mas só que a indústria Do cobre Talvez Não, meu gente Eu quero fabricar fio E eu quero fio Muito fio Tudo tem que ser Na base do fio É fio para tomada É fio para... Hoje não tem mais fio para nada Você vai a um show Não tem mais fio O monitor Não tem mais fio Para o palco Não tem mais fone O microfone não tem fio O fone não tem mais fio A guitarra não tem mais fio O baixo não tem mais fio O piano não tem mais fio A bateria Não é que ainda está meio capenga Não é que ainda está meio capenga Não é que ainda está meio capenga A bateria também é tudo sem fio Essas vezes que tem 125 mil canais Todos digitais Você vai abrir o canal Vai entrando no canal Você põe tudo o que você quer lá Eu lembro para a gente Tinha uma mesinha de 30 36 canais Nossa, bicho Eu tinha que alugar um caminho Para levar uma mesa Aí foi reduzindo Reduzindo E hoje Então está um celular O 32 Nem eu tenho fio Nem eu tenho fio Só tenho a sobrinha Eu tenho 4 fio Se eu diga isso Os nossos assistentes Estão ficando mentirosos O Felipe Joseph Mais conhecido como To Play Quase duzentando Episódio muito top Detalhe Ainda não assisti KKK Ele adorou o episódio Mas nem assistiu ainda 200? Ele falou que está quase duzentando Estamos quase chegando No episódio 200 Muito top E aí o detalhe É que ele ainda nem assistiu Não assistiu nenhum? Não, não assistiu o episódio Deixa para lá Não entendi Felipe guitarrista Salve turma Ótimo programa Estamos aí Salve Peritigues Mestres Pergunta Não sei se já perguntaram isso Deve ter perguntado já Mas na opinião do mestre Tiguez Qual o lado certo Da ponte Tonelmatic Das Les Paul Uns dizem que os parafusos Dos carrinhos É para o lado dos captadores Já outros dizem Que é para o lado do cordal Qual o lado certo? Abraços amigos Ele está perguntando O lado dos parafusos Qual o lado certo Da ponte Tonelmatic É O lado dos parafusos É Dos carrinhos É para o lado dos captadores Ou para o lado do cordal Bom É o seguinte Se você for olhar essas revistas De guitarras famosas Antigas Você vai ver que algumas são Elas são Viradas para frente Para o lado do captador Mas você tem que levar em consideração Que Em outras revistas O parafuso é para o lado de trás Para o lado do suporte Olha Na verdade A Gripson Principalmente Ela não tem um lado Porque Ela não tem nenhum risquinho De Centralização Você tem que fazer um vinquinho Na ponte zero Quando você coloca uma gripson Uma ponte da gripson Ela não tem o vinco da corda Você tem que pegar e fazer um talinho nela Você tem que chegar tipo assim Põe as cordas Centraliza Às vezes a ponte está um pouco fora Então não é no centro Principalmente as antigas Então Uma vez que você coloca a ponte lá E por acaso você fizer o lado Mais da corda grossa Com o parafuso para trás Já era Ficou para trás Ou você não vai querer mudar Porque você Então Era meio aleatório Não tem uma regra Eu prefiro atrás Por trás Porque para trás tem só O tailpiece Porque para frente tem o captador Se você vier pela coisa É meio difícil você mexer por aqui Mas quase A maioria atual Vem tudo por trás É por lado Não lá É por lado dos captadores É por outro lado Mas é uma questão também de gosto E de acordo com a ponte Você compra uma ponte E outra Os carrinhos são três para lá E três para cá São três Eles são triangulares A parte de cima São três para frente E três para trás Às vezes Nas próprias Gibson O sol e a ré Você tem que fazer uma inversão Porque às vezes Você apoia todo o sol para trás E ele está para frente Porém a corda sol Tem que ir um pouquinho mais Você tem que tirar o carrinho Antigamente tinha um que era com uma Um ferrinho que segura as seis peças E tem outro que é Aí tem a chale Que é uma puta De uma presilha Mas tem um lado que vai atrapalhar na regulagem Ou colocar um dos lados que dá para regular O lado que você liga O lado do captador Se for aquelas Gibson Que tem os captadores Bem Que o cara gosta bem Verdadinho É difícil você pegar Porque ela vai estar muito próxima Você pode riscar o captador Então quer dizer O certo é por trás Na minha concepção E Pela lógica é por trás Você não chega a riscar Porque está sempre E atrás você pode mexer No ponto Você nem sei lá É muito mais fácil Você mexer por trás O cara vai depender Se é uma Carva ou um Fiat 147 Lembra do Fiat? Que eles enfiavam o motor a vácuo Quando o mecânico ia mexer no Fiat 147 Não tinha por onde ir No carro Porque ele era colado na lataria Era um horror para dar regulagem Num Fiatzinho Puts, você sabe que eu tive um, né? Nossa Qualquer coisa Eu comprei no Ivan da Busquemaker Você mexer no radiador Era um inferno Você me deve essa, viu? Paguei Carva Paguei 900 dólares Antes de fazer tudo em Dor Paguei 900 dólares no Fiat Caramba É que meu cunhado tinha um Fiat, meu Acho que eu já falei isso E ele Falei, vamos lá Nós vamos na cidade Ele mora em Serquilho Falei, vamos na cidade Acho que em Tietê Mineiro, Tietê Vamos lá em Tietê Ah, vamos Aí eu estava com a minha Toyota E ele na frente Mano, o cara corria, meu Puto, eu falei Caramba, como é difícil Seguir esse cara Falei, hum Falei, caramba É bom, meu Falei, pô Vou comprar um Fiat Sinto, quantos, etc Não gastava nada Mas o dele estava com o motor de Uno De tempo, né? Não Aí eu cheguei Não tinha, não existia Não tinha ainda Não Porque saiu aquele Lembra do Uno 1.5R, 1.4R? Não, monstro, monstro Era um amarelinho A propaganda era um amarelo Com as faixinhas pretas do lado Os caras que tinham grande o que fazia Pegavam os carros batidos Pegavam o motor E enfiavam no 147 Com o câmbio junto Porque dava muito problema no câmbio No 147 Eu tive vários Nossa, que medo Mas então Aí eu comprei do Ivan O Ivan estava com um lá Olha, Ivan Quando você ganha esse Fiat aí branco Igual do meu cunhado Ah 1.2R, do 900 Você é seu Pode levar Putz Você devia ter baixado o mar Eu não sei nem o que fim Não sei se eu ganhei no lago Se põe fogo Se eu ganhei no Titi Não sei o que aconteceu com ele Se morreu na marreta Mas é muito ruim Aquele carro Só no meu cunhado Me permite elogiar Sua pele está Muito melhor Mais colágeno Mais Uma cor mais natural Ai Todo mundo está falando Só porque eu peguei Está mais novo E os olhos Estavam sempre meio irritados Meio avermelhados Está branquinho os olhos agora Melhorou muito Eu não vou voltar a fumar Essa irritação que você tinha de fumaça Você não tem mais Por que ele está sendo fumaça? Você sabe que sou eu que retoco os tambineios De todas as fotos Eu tenho uma linha do tempo De cada take que eu pego De alguma pose diferente lá E faço os retoquinhos Eu sei Eu sempre dou uma ajeitadinha No branco dos olhos Para parecer que eu sou melhor Do que eu não sou na real E melhorou muito Não está precisando dar mais tanto retoque? Não Hoje eu não vou mais retocar nada No próximo episódio Que eu pegar take desse aqui Não precisa de mais nada Todo mundo está falando isso Mas eu acho que é só para não voltar Não vou voltar O tom de pele melhorou? Tom de pele A cor da pele melhorou? É, falaram que eu era meio roxo Eu era meio cinza, né? Ah, meu Roxo, cinza Tinha que jogar um pouquinho de magenta Um pouquinho de amarelo Eu estava sempre meio esverdeado Mas eu não vou voltar fumando Pode ficar tranquilo Tem um comentário radical aqui Eu acho que a gente nunca foi tão radical Nesse assunto Mas vou ler aqui É do guitarrista Pena... Ah, já sei o que é A gente estava aqui com o nosso Elias Oi, Elias E a gente comentou Eu comentei, na verdade, sobre Esses festivais que Que fazem aí Na Paulista Que chamam artista Para tocar Patrocinar pelo governo Ah E aí veio o seguinte comentário Do guitarrista Pena que a cultura Que a esquerda investiu É muito vagabunda Aviso barba Igual a guitarra tonante O que é? Ah Que é igual a guitarra tonante E aí? O que quer dizer? Ah, que tipo Que ele acha que investimento em cultura Da esquerda é ruim Eu não sei, cara Eu acho que eu não acho que... Não sei Eu não preciso nem ter dúvida Eu vi algumas coisas Eu falei, meu, é ridículo Na boa Eu acho que eu acho que... Quem precisa realmente Eu perdi um ídolo Há duas semanas Atrás Qual? Eu não achava que a... Eita, fechou aqui Eu não achava que o pensamento dele Era tão medíocre Para um cara que... Eu ouvi muito na minha infância Eu ouvi muito Gilberto Gil Ouvi Caetano Ouvi Nara Leão Ouvi Lise Regina Ouvi de tudo Ouvi Luiz de Tenko Ouvi Johnny Metz Ouvi Nath King Cole Frank Sinatra Muito Né? E entre eles tinha um caboclo aí Como o pessoal diz por aí Que não tinha voz Que não era um bom compositor Fez uma ópera muito famosa A ópera do Malandro Né? Mas é um cara que não... Ele tem um... É por isso que a gente até falou com a Elisa aqui Eu acho que o Monsco não deveria se... Se situar tanto assim na política Sabe? Ser tão militante De um lado ou de outro Tinha que ser uma coisa mais morna Mais neutra A gente fala o quê? Também não tem nada a perder E o jeito que a gente fala Também não é uma coisa radical Né? A gente... A gente meio que sorri para os dois lados Quando merece Mas... Tanto vendo Uma matéria Na internet De uma entrevista Com esse cidadão aí Seu Chico Seu Chico Falando que ele roubava carro Só para se divertir Seu que lá Uma coisa pobre de espírito Sabe? E falar Ainda bem Que o cara que estava aí Que nunca respeitaram O presidente anterior, né? Estamos falando do Bolsonaro É... Deus me livre se alguém Pegasse uma cabeça aí Com a cara do Lula E chutasse numa quadra Como fizeram no campo Com o Bolsonaro Né? Eu acho que isso aí Não se faz Com nenhum ser humano Que diria mais De um chefe de nação Tirando esse lado E não entrando muito Na política É... Me decepcionou muito Esse discurso De ele dizer que Mancharia O diploma Dele Reconhecido pelos portugueses Se tivesse sido assinado Pelo Jair Que graças a Deus Foi assinado Pelo queridinho dele O Barba Eu achei isso Tão... Bom É... Dispensável Descartável Enfim É tão interpreta Como quiser O cara é músico Eu acho que não devia Se posicionar a esse nível Eu acho o seguinte Eu... Como petista Antigo? Não Quer dizer Não como petista nenhum Eu... Como era petista Antigamente Uma outra época Né? Época da... Como é que chama aquilo? Da democracia? Onesicidade Ah, onesicidade Ah, então Que a gente queria um... Queria um país melhor Um político Que falasse que Político corrupto De ser preso A gente queria um cara Mais ou menos assim Esse cara era o... Luiz Inácio Lula Da Silva Que eu... Para esse cara é cara, hein? É o cara Vou votar nele Esse é o nosso brome Várias vezes Votei no Iaro Picudo Mata Suplicy Odilon Guedes Mercadante Não sei porque eu nunca Votei no Zé do Ição Não sei se ele era alguma coisa Nunca votei nele Não sei porque eu nunca gostei dele Mas por nada É uma birra só Mas Como Lobão Também votou Confiando no Lula No PT, né? No caso do PT Votei na Iluiza Herondina Que é a nossa vizinha aqui Votei na Marta Suplicy Resumindo? Resumindo Eu era um trouxa Votei tudo no PT E fui vendo As coisas melhorando Aparentemente Mas... Mamãe falou que na volta Comprava Não votou nunca Depois na volta Eu compro E foi na volta Eu compro Que eu estou esperando Até hoje Aí quando vem o Bolsonaro Então o pessoal fala o seguinte Eu errei No Lula Durante Duas eleições Mas na terceira Já não queria mais Mas ele ganhou A Irundina Ah Adiú Porque também teve algumas coisas estranhas Que aconteceram Nos presidenciáveis Antigos Ah, não posso falar Então, mas Voltando a isso Eu gostaria De ter me arrependido De ter votado o Bolsonaro Eu gostaria Realmente Eu estou vendo agora As coisas acontecendo Mas mamãe Eles não conseguem Tudo que eles estão querendo fazer Com que eu tenha raiva do Bolsonaro Eles não estão conseguindo Me convencer Porque eles estão fazendo Cada vez mais coisa louca Fora do comum Se não faz igual Faz pior Então Não, eles estão fazendo Cada coisa que eles fazem Piora mais a situação Mas eu falo sério Como não é o jeito Que eu votei no Lula E me decepcionei E queria uma coisa diferente Votei no Bolsonaro E agora começou Como eu me arrependi De ter votado no Lula Tantos anos Mas votei Foi bom Até o ponto que Hélio Picudo sai Luiz Orundina sai As pessoas que eu votei Que eu confiava e conhecia Saíram E saíram com um monte de gente também, né? Saíram com um monte de gente Mas ficaram na marca Mariana Silva foi uma que foi saída de lá E agora voltou pra Pra carreta Furacão, né? Aí voltou pra Tá bom Voltando Eu gostaria De me arrepender De se voltar no Bolsonaro Mas não consigo Porque eles não conseguem me convencer De absolutamente nada A gente saiu muito do assunto aqui, né? Ah, desculpa Foi só um Que o comentário A gente não tá nem divagando A gente tá falando Sobre o comentário Do nosso assistante aqui O Dudu Do Dudu guitarrista Que ele fala Que é uma pena Que a cultura que a esquerda investiu É muito vagabunda Então Pelo que eu relatei aí Do seu Chico Que era um cara Que era um ídolo meu Gostava das músicas Apesar de ele cantar muito mal É um tremendo compositor O que você leva em consideração As obras ambusas Gostava Gostava até dele cantando mal É um cara que eu admirava Ele cantando mal Porque era ele cantando Ou se fosse outra voz Não seria a mesma coisa Então Joga pedra no argini E todo esse tipo de coisa Eu ouvi muito Na minha infância E até arriscar disco mesmo Eu não sei Por que foi tão mal De ele cantando também Porque o estilo Não existe esse negócio De cantar mal É lógico Quem quer cantar mal? O Pavarotti cantar bem? Não é Mas assim Focando aqui Pra gente não devagar E não ficar dando volta Porque tem um A gente tem um aqui Que a gente vai devagar Umas três horas seguidas Que hoje o programa Não tem hora Viu dona Laura Só que eu queria O ponto que eu queria colocar Não é relativa à esquerda Não é relativa À direita Mas quando ele fala Que a esquerda investiu mal Que é um investimento Vagabundo na cultura E eu acredito Que não seja só O investimento Na música Isso envolve Qualquer cultura E até Esporte Não vejo investimento No esporte De nada Aliás Eu não vejo investimento Nenhum Mas O que eu queria falar É em relação Ao próprio Ao próprio Músico Que ele foi considerado Por Portugal Um patrimônio Tanto que ele foi Homenageado lá Que é o seu Chico Não estou referindo A obra dele Continuo adorando Acho que a obra dele É magnífica Mas ele como ídolo Como pessoa Pra mim caiu Tão baixo Quanto qualquer Músico ruim De ele falar Que um líder De nação Eleito democraticamente Sugeria o diplominha Que ele ganhou E que ele não vai levar Na gavetinha do caixão dele Ele pode levar A lembrança De que ele foi Homenageado Mas o Aquele diplominha Que ele recebeu Vai ficar pra família Alguém vai rasgar Vai jogar um lixo Ou vai pra uma biblioteca Ou sei lá O que vai acontecer Certo? Então falar Ainda bem que não foi Aquele Aí usa aqueles nomes Que o pessoal usava Aí Não precisa nem Nem repetir Mas e em frente Eu concordo também Se for Considerar Todo o investimento De todo o governo Nos últimos 30 anos É por isso que Muita banda Abusentou Muita gente Foi fazer sucesso Lá fora Muito brasileiro Bom lá dos anos 70 Foi e nunca mais voltou Sérgio Mendes Sabe? Acho que Edu Miranda Tem que estar lá mesmo Que é um músico Excepcional Aqui Não Né? Estaria tocando Talvez Ele tá lá Não precisa de ninguém Ele faz tudo Por conta dele Então é isso Aproveita bem Aí a viagem a Portugal Homenagem que fizeram Né? Porque Você deu um tiraço No pé Você foi pior Que agora aquilo Vai ter um pouco mais De budagem Você foi pior Que comentários que fizeram Edmota Se queimou também Edmota É Andou falando bobagem também Bom, enfim Engenheiro Cleverson Luiz Tonelo Seu tiguei Só andando de Renner Abraços Vai marcar pra sempre Né? Por quê? O seu cliente Lá que tem as vitas Oh, Renner As vitas Que fuma Pendra O Pendra Se eu tiguei Só andando de Renner Não, se eu tiguei Você tá andando de Mersa Agora eu tô de Meca Agora O meu filho Tem uma Renner É Eu tô chamando O Demian de Guitarrista do Do Como é que chama? Beat Como é? Beat Tênis Beat Tênis É o guitarrista do Beat Tênis É o guitar Tênis Em relação a Antiga Islândia Número 1 O nosso assistante VBase Diz Show esse canal Me divirto muito Kaká Você tem Giannini Dias Base Opa Tenho aquele mais feio Sabe? Aquele que é vermelho e amarelo Escala branca Mas eu acho que ele é de bolinha Não é o bloco E tem uns braços de bloco De Giannini e bloco Mas eu tenho Até um Eu tenho Eu tenho um Puta Agora que eu lembrei Eu tenho um Giannini Que tem até as tampas Dos captadores A tampa de trás A tampa do meio E o braço Eu achei o braço Eu vi que tinha um corpo Mas eu mesmo não tenho um braço Eu achei que era um braço branco De jazz lá que eu tenho Mas eu tenho um Giannini block lá Com o friso e tal É meu Se prepare Se alguém quiser comprar Esse é caro Eu vou te falar É top Dá pra dar um spoiler? É com Rick Eu tenho um Rick Dois Rick Dois Dois Precisa achar o outro corpo Que eu tenho que colar o braço Todos tem que colar No caso Esse tem que fazer Uma super reforma Mas esse Giannini Dá pra dar um spoiler aí De valores? Ah o Giannini Esse que é o mais feio De todos Que é o vermelho e amarelo Mas é o que eu falo Não importa Tem aquelas coisas O cara quer O vermelho e amarelo Lá o que? Eu vou querer Nele o que? Uns quatro e meio Vou te falar É top Mas aí Revisado em Teninho Ou no estado Revisado Não No estado Revisado e tocável Não vou pintar o baixo Pintar o baixo É outra história Arrumar escala Tudo Claro que não Trocar traço Tudo mais caro É que o Giannini É bom Bom Só que quando o cara Traz também um Giannini Bom Ele sai perfeito Então é Tira os traços Linha os traços Uma série de coisas Aí vira um super baixo É como o Rick Que eu vendi pro Dudinha O Dudinha Que tinha a Fodera Tinha a Lema Que tinha todos os baixos do mundo Ele comprou um Giannini meu lá Meu Rick Mano Agora ele tá usando lá um Harmony Uns baixos dos anos 60 Mano Olha Nunca vi nada pior Ah pior Só as que estavam De gás que andu aqui também Dos anos 60 Aquelas coisas Que ele compre E eu tenho que fazer funcionar É que os caras tiram pedra d'água Não Pedra d'água Leite de pedra Não Eu atiro pedra na água Eu tiro uma água de pedra Leite de pedra Leite de pedra Leite de pedra Exatamente É um leite de pedra O Edgar é impressionante Ele pega aquela porcaria Daquela guitarra E consegue tocar Eu não acredito De ponta cabeça ainda Que é o contrário E o Duda Pegou o Giannini lá Ele só tocava Com o Gianninizinho Que eu fiz Mas colei a escala Colei tudo Colei o corpo inteiro Colei a escala Arranquei os traços Tirei os traços Botei tudo Os traços novos Colei e pintei ele de preto Meu, é um rique Perfeito É perfeito A única coisa que a escala Era o jacarandá Que é a pior madeira do mundo No geral A única pessoa Que pode reclamar Quando eu falo mal da madeira Não é o Luthier O Luthier pode falar O que quiser Não é você que fabrica Eu falo O jacarandá é um lixo A pior madeira É pra instrumento É jacarandá Da Bahia Da Índia Da onde for É um lixo É macia É uma porcaria É bom É pau-ferro Ébano Maple Cabriúvo Não esse maple Que você lixou hoje Não, esse maple Que eu lixei sim Mas não o que tinha embaixo A gente é enganado Esse baixo aqui É que eu não tenho a foto dele Olha como ficou Esse shape aqui Isso aqui Quando veio aqui Tinha um caroço aqui Um caroço aqui Aqui não tinha Esse shape aqui Não tinha Não tinha esse shape aqui Ele era mais ou menos Dessa grossura Mais ou menos Dessa grossura aqui Era dessa grossura aqui E dessa grossura aqui Aí eu comi Afinei O escalopado dele Era um escalopado Muito estranho Ah, mas mostra esse escalopado Desenho Da madeira Olha só, meu Olha isso Bom, o dono dele Quando ele vê Fala assim Ué, mas Era um braço tão ruim Olha, meu Até eu tô chocado Ah, o desenho é bonito Mas então Só da escala O desenho é Só que o fundo dele Não é maple É abdú Quem conhece o abdú Sabe o que que é É um maple fraco A Paula abdú, né Essa musiquinha é meio fraca Abdú Paula abdú Mas olha Esse shape que eu fiz aqui Apesar que eu tô o dia inteiro Aqui hoje Fora que eu levei bebi uma Pra tirar todos os vizinhos Que ele tinha, né Pra salvar ele Mas agora ele vai ficar lindo Pra concorrer Com esse daqui Hum Ah, essa aqui é a cabecinha pequena Mas ó Isso aqui não tinha esse shape aqui Era tudo Era reto aqui Era horrível Aqui tinha um caroço Aqui ó Aqui tinha um caroço Era um cabeção aqui horrível Aqui também era horrível Não tinha Era tudo afiado Esse é o braço do edinho, né Hã? Braço do edinho Aí eu tô fazendo Virar uma dessa Só que escalopada Ah, então Agora já puse a menor grossura Ó Fiz o mesmo shape aqui atrás Aqui atrás eu fiz o mesmo shape E precisa desse parafusaço Pra segurar um nutzinho ali? Como é que é? Precisa desses baita parafusos aí Pra segurar esse nut? Isso aqui? É Ah, é que esse aqui é o sistema antigo De fixação, né? Da Floyd mesmo Tá meio violento Aqui no caso eu não vou fazer Porque o braço já tava pronto E bem no meio da curva Isso aqui é feito quando o instrumento tá reto Já é feito atrás Então já vem Já tá feito Já tem o buraco Remachado Depois o cara come E dá acabamento no redondo Depois de pronto Aqui Pra eu fazer o buraco aqui atrás Pra entrar o parafuso Na curva Eu teria que ter uma CNC Ou pelo menos Uma furadeira horizontal E aqui Minha furadeira horizontal É meu braço Eu não tenho Não, eu não tenho furadeira horizontal Não, eu tenho aquela de suporte Mas eu não tenho Você tem? Tenho Você quer pra mim emprestar Ah, não Eu quero pra mim de presente É, aí eu vou pensar um pouco Cara, puta mal Eu só tenho uma É emprestar O dia que eu falei Vou pegar Vou contar com aquilo Então eu vou precisar Vou fazer uma Prancha de surf Uma prancha de skate Ela é preciso da furadeira horizontal Horizontal Vertical Mas tem um suporte Que você compra Pra pura furadeira É esse que eu tenho Então eu vou comprar um pra mim Tá bom Tá bom Não vou precisar fazer O seu Baixo louco Não, eu tô falando O seu violão Eu vou fazer com a tua Tô falando pro braço do Edinho Edinho 2 Ah não, tá louco Não, eu não vou Já falei pra ele que não ia fazer Edinho Van Helsing Então a gente tá aqui Com episódios Também Com comentários Também sobre o episódio anterior Tem uns que vem lá atrás Tipo esse Tigrislandia 1 Que apareceu aí Mas dá negócio Dá uma venda no Baixo de Janine Será? Quem sabe Ou se ele comprar Meu pô Vai ser lindo Mas em relação ao episódio passado O Leandro Souskier Acho que é isso Nunca sei Fiquei muito emocionado Com a história Do Thomas Edison E sua mãe Que demais, hein? Eu cheguei isso também Eu vi que emocionou também Eu também fiquei chocado Deu uma mareada Marejada Marejou Marejou meus olhos? Marejou Marejou? Marejou os olhos É mesmo? É, eu também É Muito emocionante, né? Eu acho que eu senti uma coisa diferente Eu senti uma Que mãe, viu? Tipo, horrível Foi mesmo Chocante E falando em Mãe, temos aqui o nosso Marcos Mamute Uh, Marcos Pô, ele também Marejou Falando da mamãe dele Aquele poema que ele fez Muito lindo, hein? É dele, é aquilo? Então, eu disse o seguinte Marcos Mamute Sabe, amigos Antes de mais nada Obrigado pela homenagem A minha mãe Falecida recentemente Fiquei muito emocionado Com a leitura Feita pelo pé Do poema que escrevi para ela Hum Pé E aproveito Para desejar Feliz dia das mães A todos Então, eu quis fazer Aquela homenagem Na semana passada Para que essa semana A gente possa É, parece que domingo Desejar Feliz dia das mães E também Feliz dia Feliz dia Não é agora ainda É bastante frente Ah, não É sim O dia 8 9 Não Foi o primeiro Que dia foi? Dia 7 Primeiro domingo É Já foi o primeiro domingo É que quando a gente estava falando Ia ser o primeiro domingo Então Agora já vai para o segundo Então é agora mesmo Próximo domingo Sim 9, 10, 11, 12, 13 Dia 14 Bom 14 Que coca boa, mano Então aproveitando Para a gente desejar Então Feliz dia das mães E feliz dia Para os filhos Que infelizmente Perdiu suas mães Que vão comemorar De uma forma diferente Deixa eu terminar Essa parte Eu não preciso lembrar Não, é isso Tem muita gente Que vai comemorar O dia das mães Com a mãe Outro com saudade Eu quero ver minha mãe Essa semana E outros com saudade Da mãe Eu estava vendo um cara Um cara recebeu um e-mail Era no TikTok, tá gente Eu não sei se você já viram um cara Que é um cara Que é um bonitão Que lhe dá alguns conselhos Esqueci o nome dele Não, o Ricardo Eu não sei das quantas Acho que eu sei quem é É um com óculos É, ele falou assim É, com óculos da nervigia Esse cara é sensacional De dez mulheres Que Acham que De dez homens Nove acham que as mulheres Têm sempre a razão Um desapareceu Desapareceu sem deixar Vestígio Ah não É um cara que fala Só coisa engraçada Aí ele falou Eles recebem algumas perguntas Aí ele falou assim É, Ricardo Amado Esse Ele é genial Esse cara é muito engraçado Tudo que ele fala é engraçado Meu cara é louco O Ricardo Amado Ricardo Amado Aí ele Tem um negócio que ele recebe Que ele fala assim Uma pergunta, né É Fiz vasectomia Para não ter mais Para não ter mais filhos Mas quando eu volto para casa Eu vejo que eles estão lá É, já vi essa Os caras são muito Ah, às vezes eles falam uma coisa Eu acho que eles fazem uma coisa Meio de improviso São três caras É Mas esse Ricardo Amado Não, tem um Às vezes eles falam umas coisas Que os caras não vão falar nada Para ver qual é a reação deles também Mano Da hora que os caras começam a rir Tanto das coisas Que eles falam Puta, é um Desculpa a gente mudar de assunto Bom, continuando aqui com O Ricardo Amado O Ricardo Amado O Ricardo Arroba O Ricardo Amado Ah é Ele é muito engraçado Continuando com o nosso mamute É que um dia desses Vou mesmo Baixar por aí Com refri Amendoins E uma guitarra nova Português Fazer upgrade Cada vez mais acredito Que um instrumento barato E simples Pode ser transformado Em uma máquina fantástica Se forem trocados Picapes E outras peças De baixa qualidade Para isso São fundamentais Experiência E mãos Habilidosas Como as do mestre Tires Aí vem Pergunta Obrigado Caixa alta Pergunta Vi uma Streambarless Pol nova Incrivelmente barata Com o braço Parafusado Além dos picapes Você trocaria também As tarraxas Ou não seria necessário Tiguez Ela é de Basewood Teria então O mesmo peso De uma LP Comissional De Mogno Ou seria mais leve Mais leve Hoje em dia Minha coluna Não aguentaria mais Aquele peso Não, impossível Você falou Dessa marca Em um programa anterior Aliás, todo o programa A gente fala Tá na hora Streambar Cai com o cacau Ah, é streambar Que ele tá falando É animal Streambarless Meu filho não tem duas Tá na hora Viu, streambar Hashtag E uma preta Hashtag Streambar Apoia nós Fora Fora outras coisas Porque ele é endócrita Da streambar Aliás, ele é endócrita Da Sonotec Então, muitas das coisas Lá Streambar Takamine Takamine chinês Takamine japonês Nossa, os takamine Animal Animal Os takamine chinês Estão ótimos É streambar Estão Agora Estão trazendo As streambar Top As ritardas Eu tenho uns streambar Meu Fizeram uns Baixos Muito legal É que É essa coisa da marca Os caras não dão Não tem aquela coisa Não tem o valor Porque não tem a marca Não sei O Di veio com o violão Acho que ele coa Outro dia Pelo amor de Deus Nossa, ele coa Com o som dentro Puxa, aquele violão é demais É muito top Então, aí Você falou dessa marca Em um programa anterior Aliás, vários E creio Que também pode ser Uma possibilidade De mamu Mamutização 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 Ah, então E lá eles tem uma tele Que ele falou tanto de uma tele Meu filho tem uma tele aqui É animal a tele cálcio Eu tinha lá ainda, inclusive Enfim, ainda estou na fase de pesquisas Pera, estou aqui na torcida Para que a cirurgia do joelho Seja bem sucedida, viu Vou manter contato É, então é uma novela isso Mas, como Deus é grande Eu fui finalmente acolhido Pela galera do bem Não é? Depois que eu entrei pela quarta vez Na ouvidoria E aí o hospital lá Do Hospital Dia Me ligou Para dizer que a culpa não foi deles Que a culpa é da regulação Da Secretaria da Saúde Ou seja Vai dar em água De novo A reclamação Eu fui acolhido pelo pessoal do SETI Que é um centro Especializado em Traumatologia Ortopedia Esportiva Então são médicos Que sabem o valor Que o músculo tem Para um atleta Uma perna Um joelho tem Então eu já passei Já fui acolhido Muito feliz Já recebi uma numeração Já passei por Uma consulta Com três ortopedistas Que avaliaram Que realmente não é uma cirurgia simples É uma reconstrução Depois eu vou postar Nas minhas redes aí também Porque tem muita gente Que não sabe disso Fizeram campeonato de skate Ficam perguntando de mim E não sabem Por que eu não estou indo Mas agora eu vou Passar por uma junta Essa semana ainda E vai ter novidades Muito Boas Com cirurgia eu sempre Saudades Um abraço enorme Do Mamute Adoro vocês A gente também A gente também O que era mesmo? Você pode pintar uma Fiesta Red Por cima do Sunburst original Então Então se eu não Eu não sei Parece que eu já falei Sobre isso Mas eu vou falar de novo Presta atenção Gente Como é que está chegando Que as coisas Quando come o Ney Quando as coisas Começam a ficar esquisitas Aqui Então Eu não sei se eu já falei Mas se eu falei Eu vou falar de novo Sem mudar Por baixo do Da pintura da Fenda Que todo mundo fala A laca Já falei Tem um poliéster Que ninguém consegue tirar Só com maçarico Com aquele Sabe? Nem passando No final de semana Lixando a Ibiuna Aí já dá Com uma lixinha nova Da canadense Aquela branca Que lixa a poliéster Dá 80 Começa com uma oitentinha Para tirar a casca Porque o poliéster É feito para deixar A madeira Protegida Sem Infiltrações Sem Sem veios Assumir os veios Das madeiras E a Fenda Sempre usou Pelo menos Nos anos 70 Aquela que é Laca no fim Que sai tudo A tipo A Steve Revolt Que é o corpo Dos anos 70 Acho que deve ser A do Rory Gehriger Embaixo Da 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 Existe um poliéster Que é para segurar a madeira Para segurar as emendas E não aparecer o vinquinho Que vai demorar muitos anos Para aparecer Se você fazer na laca Ou na Na laca nitrocerológica Ou na laca O fim Ela Você pinta Um mês depois Já tem o vinho da madeira Todos os veios vão aparecer Todos os veios da madeira Então quer dizer É uma forma que eles usavam Então Essas que vocês falam Que o acabamento Da laca Fim é melhor Ou não é Isso não esquece Do mesmo jeito que madeira Não tem som Venis muito menos E acabamento de guitar Menos ainda Não tem nada a ver Nada Absolutamente Nada com som E no caso O que ele está falando É exatamente O John Cruz Ele faz muito Ele fazia muito disso Ele instalava Floyd Rose Nas guitarras Sunburst Dos anos 70 Punha um rambun Dos anos 50 Também Botava Floyd Rose Instalava um rambun Aqui no agudo E pintava de azul Verde Eu não vi Nenhuma Fiesta Red Nunca vi Mas é para fazer um relic Você pinta de Fiesta Red E dá um relic nele E fica aparecendo O Sunburst De baixo Mas é que está Geralmente O John Cruz Faz com o Sunburst Mas ele faz Ou a azul Ou a verdinha Bem clarinha Aquela cor mais linda Do mundo Sabe Eu não lembro como é Daphne Blue E Não é Daphne Blue É outro É um Blue bem clarinho E um verde Bem clarinho também Eu não lembro qual que é Mas então A gente aproveitaria O Poliestra Que já tem no Sunburst Que é indestrutivo Aquilo não sai De nenhum Tenta tirar E tenta lixar ele E ver se vai sair alguma coisa Não vai sair nada Você não vai conseguir Chegar nunca na madeira Demora muito Então é isso Exatamente Se você tiver afim De fazer isso Faça De preferência comigo Porque eu sei fazer direitinho Os relics Já fiz várias Tipo o John Cruz Já peguei Duas John Cruz Relics Animal Não sei se ele vai Descer se está E aí é o seguinte Se eu tiver Essa é a última Penúltima Pergunta Mas é a última De luteria Depois dessa pergunta A gente vai acabar O programa Depois faz um assunto Que mais interessa E fica só Os assuntos que interessam Na verdade É a resposta De um assistante Mas é uma resposta Em cima De uma enrolação Então já não vai ser Uma luteria Então é a última pergunta Para quem se interessa Por luteria Que é do Bob News Que na verdade Está com o nome social Dele aqui É o Boberagem Está de volta Lembra do Boberagem? Nossa assista Fala Aqui é o Bob Faz tempo que não apareço Por aqui Pergunta Pergunta Para o Luthier Mais mal Do Brasil Lembrou? Porque depois De duas semanas A corda sol Trasteja Nas minhas guitarras Pode ser A qualidade Das cordas? Detalhe É só A corda sol Que trasteja Principalmente No meio Do braço Abraço Seu braço Está empenado Sim Tem que apertar E levantar um pouco A ação da corda sol Aperta um pouquinho O tensor Se for uma fenda Principalmente É fenda? Nas minhas guitarras Então você está usando Um empenamento Tem que deixar Os braços retos E precisa ver Se você não tem Uma barriguinha no fundo Se você usa a corda Muito pesada Você sempre faz Uma barriguinha Nas últimas casas Lá E não tem como tirar Não adianta nem Apertar o tensor Tem que refazer a escala Realinhamento Não é barato Principalmente comigo Você vai levantar Os bicos Porque tem por aí Que você vai gastar Um dinheiro Perder a escala Como o cara Que perdeu a gente Quase perdeu Graças a Deus Eu salvei Ficou muito top Esqueci de filmar Essa que eu diria Eu devia ter filmado Eu devia ter filmado Porque foi a coisa Mais louca Que isso Não vou preparar aqui Para a próxima pergunta Você está apontando Alguma sacanagem Comigo Mas tudo bem Mas então Voltando ao assunto Faça isso Eu acho que Você tem que apertar Um pouquinho o tensor E levantar um pouquinho As duas cordas do meio Você tem que fazer o raio De acordo com o braço Às vezes você está com o raio Sete Sete e meio E sua vitória está doze Então as cordas do meio São mais baixas É o que deve estar acontecendo Para quem é entusiasta Ou futuro Luthier Nossas assistências que gostam Da parte técnica Uma boa noite Uma boa semana E para quem gosta da gente Dos nossos Bate papo E não tem mais o que fazer Eu tenho Eu tenho compromisso Vamos ver se funciona Se você quiser um passo à frente Por favor Deixa eu só Preparar Para me boiar É eu vou te preparar Para a próxima pergunta Ih meu Deus Eu vou ficar boiando É isso? É eu vou preparar Para as nossas boinhas Vai estragar tudo isso aqui Vai estragar Pronto Não é só para a gente Não ter nenhum É isso? É isso aí Eu vou por a minha também Minha de vida Foi a sua Por a minha também Isso Foi E aí O que você quer dizer Vai estourar Ih Olha que tirar isso aqui Vai estourar tudo Para que serve Para cogerir A gente vai vir aqui Boiar no assunto Então a gente já fica preparado Ah bom Então É o que eu falei Para boiar É a nossa boinha É Já vem enchida essa aí Comentário do nosso Fernando Canal Está sempre com a gente aí Vamos lá Essa eu vou ler devagarinho É porque eu preciso Porque é big Tá? Vou ver Vou checar Bateria, câmera Vamos lá Boi, meus amigos Pertigues e convidados Não temos hoje Infelizmente No episódio de hoje Uma rápida fala Me chamou a atenção Pois é um assunto Que me entregou A vida toda E recentemente Estive desbravando Para tentar entender A verdade Foi um comentário rápido Que eu fiz No episódio passado Pert Faz mesmo sentido Dizer que a galinha Seria um dinossauro? Guarda essa informação Segura na boinha firme Tá? E vamos lá Prepara aí Prepara Vai Vai falando na máquina Já não estou boiando Já nem começou Na boia Vai falando na máquina Para funcionar Mesmo a partir De supostos Milhões de anos Não seria Milhões Só corrigindo Seria bilhões De anos Não há evidências Fósseis De que uma espécie Se torne outra Pois não há registro Do meio do processo O que chamam De elo perdido Ou seja O evolucionismo É uma mera hipótese Científica E não há comprovação Aí eu discordo Que já Já existe Não existe mais O elo perdido E já existe a comprovação Mas vamos em frente Façamos um exercício mental Para chegarmos No que a baleia É hoje Um dia Ela teria sido Um animal parecido Com um cachorro Eu entendi O ponto de vista dele Para que um animal Que tenha patas Portanto terrestres Se transforme Em animal aquático Com nadadeiras Aliás o processo É inverso a esse Mesmo em milhões De anos Teríamos um híbrido Que não estaria Em condições ideais Nem para a terra Nem para a água Portanto Com baixa perspectiva De sobreviver Vamos segurar Essa informação também Sem evidências concretas Essa é a fala do Fernando Tá? Sem evidências concretas Dessas fases intermediárias Entre as espécies Tudo que temos São ilustrações gráficas Ou simulações Abstrativas Pesquisando mais a fundo Esse negócio De evolucionistas Defendem como Origem da vida Cheguei a um troço Que eles chamam De sopa primordial Já ouviu falar Sopa primordial Se eu teguei Sopa Sopa primordial É uma das teorias Uma das teorias Da evolução Que seria Uma combinação Mirabolante De componentes Que teriam se misturado Aleatoriamente Não sei como E uma intervenção Não é bem assim Uma intervenção Extraterrestre Que teria formado As primeiras bactérias E enfim Dado o start Da evolução Das espécies Minha É isso mesmo? Minha conclusão Disso tudo é Evolucionismo É uma questão De absoluta fé Uma Extensa Cadeia de fé Que vem De geração Para geração Ganhou espaço No sistema Escolar Na mídia No cinema Etc E não foi mais Questionado amplamente Aí eu concordo Porém a versão Da bíblia É bem mais lógica Aí eu discordo Parcialmente É mais plausível Que uma força Incompreensível Dentro da escala humana Tenha criado tudo Mais ou menos Do jeito que é hoje Não E tenhamos sofrido Adaptações naturais Ao longo de milhares de anos Espero que não seja Um assunto chato Espero Que não seja Um assunto chato demais Para o programa Não É muito legal A verdade é que Bem complexo E merece bastante estudo Inclusive para entender Que muitas vezes Os que escrevem a história Distorcem até mesmo As descobertas científicas Importantes Transformando em propaganda Forte abraço Muita saúde Prosperidade a todos Até o próximo programa É Aí seu Tiguez Vamos lá Vamos por partes Eu Na verdade Seu Tiguez Segura Segura em uma mão Aqui assim Uma informação E segura na outra Tá Outra informação Tá Eu esqueci das suas A primeira informação Foi Vamos começar pela mão direita Vai A primeira informação Eu diria Foi Deus que criou Essa é a primeira informação Sim E a segunda informação Seria Não a ciência comprova Mas a ciência estuda O que? Não Essas são as duas informações Ou foi Deus que criou Ou a ciência estuda Estuda Ciência pesquisa Ciência vai atrás Sim Tá preocupado com o horário Se eu te rir É? Tô Fala Bom Quando eu recebi Essa resposta Na semana passada Eu procurei um especialista Um cientista Que infelizmente Não respondeu A tempo E eu fiquei pensando Então O que seria mais lógico Eu tentar Colocar o meu ponto de vista Sobre isso Ou trazer Algumas informações Então Vamos aos pontos Concordantes e discordantes Do nosso amigo Fernando Karnal Primeira coisa Se o assunto é interessante Para o programa A gente trata aqui De loteria Mas trata de assuntos diversos Então na minha opinião A antropologia A paleontologia A geologia A arqueologia E A astronomia São assuntos Muito fascinantes E que infelizmente Passam pela nossa vida De uma forma muito Superficial Eu sei Certo Eu gosto Eu amo Eu amo Então A primeira coisa Se a gente vai falar Sobre teoria da evolução Para eu falar sobre o assunto Se eu te guia Você está preocupando Coralho Por que? Eu não estou entendendo Eu não estou entendendo A relação Não, não tem nada a ver É Eu estou no Depois eu falo outra coisa Dizlexia Então assim Eu não consigo falar Sobre teoria da evolução Eu gostaria de falar Sobre a teoria da adaptação Não da evolução Porque eu acho que As espécies Elas Se adaptam ao ambiente Elas não evoluem Porque se uma espécie Evoluísse A menos evoluída Ficaria para trás Não teria necessidade De ela existir Então Se a girafa Ao longo dos anos Ela teve o pescoço Mais Mais comprido Para alcançar copas Mais altas Que não faz sentido Para mim Por que não? Porque Se ela precisa Alçar Alimentos mais Mais altos Quer dizer que Não existe renovação Daquelas Plantas Significa que não tem comida no chão Não Que você não tem Plantas menores Com maçãs Só tem macieira Muito alta Então isso não faz muito sentido Para mim Que seja uma Que seja uma evolução Uma adaptação Estou ficando nervoso Eu estou percebendo Você está mais nervoso Que eu Estou conseguindo desenvolver Muito Mas vamos lá Eu não vou me lembrar mais O que acontece Essa pesquisa Que a gente tem A gente fala Sobre a existência De bilhões de anos Se eu te diga Poucos de nós Vivem um século Ou mais de um século Nossa vida hoje Que melhorou muito Com tecnologia Medicina Estamos alcançando 80, 90 anos Com uma certa Autonomia Depois disso Alguns sobrevivem Com Alzheimer Dependente de outras pessoas Aquele estado vegetativo Infelizmente Mas não passa de um século E aí Se a gente falar Sobre milênio Já é difícil Porque a gente não Não tem E quando a gente fala De uma coisa Que é muito recente Que são dois milênios Que a gente fala Sobre a Bíblia Ela está Muito além Da compreensão E coisas Que são passadas Para a gente Se eu te diga Isso Que horas são Ficam ainda Ficam ainda Mais distantes Então É difícil Você comentar Alguma coisa Que tenha Mais de Dois mil anos Dois mil anos E a gente E a gente está E a gente está Falando sobre Milhões Ou bilhões De anos Isso não está No nosso alcance A gente não tem Nem Condição De pensar Isso Então O que eu acho Que são essas teorias Que eu diria Adaptação As provas As provas As provas que você tem É como se Pegasse Uma caixa De puzzle Que é o Quebra-cabeças Tirasse Aleatoriamente Metade Dessas peças E jogasse No lixo E com as que sobraram Você tentar Montar Alguma coisa Isso é o que a gente tem De arqueologia Isso é o que a gente tem De paleontologia Porque assim Eu vou chegar lá ainda Ela não seria Por exemplo Algo de figurinhas Que você tem Todas as lacunas Que para cada ano Que se passou Nos bilhões de anos Você tem uma prova Que tenha ficado física E graças a Deus Deus mesmo Que a gente tem Ossos De dinossauros Por exemplo Para comprovar Que aquilo existiu Porque tem coisa Mais Pode abrir as mãos Já se eu te dizer Segura Estou segurando Segura a informação Essa é Deus fez E aí a ciência A ciência Pesquisa A ciência Pesquisa Então é assim A primeira coisa Que ele contestou Do ego perdido Eu digo o seguinte Você não precisa estudar Animais que viveram Na época E que são tão diferentes Nem tão diferentes Dos nossos hoje em dia Mas se você pegar A nossa fauna hoje E falar assim Mas qual a relação De um bicho Que vive na água E outro que vive na terra Bom Você pega Por exemplo Cobra E lagarto Você tem diversas cobras Que ela não possui patas Mas ela tem resquícios De patas No esqueleto dela Porque um dia Esse animal já teve patas E não tem mais Você tem cobras com patas Você tem cobras sem patas Você tem lagartos com patas E lagartos sem patas A evolução de um girino É quase um peixinho Que vai evoluindo Ele passa aquela metamorfose De criar as patas Até a hora que ele sai da água E ele vive nos dois mundos Então o elo perdido É o sapo Que ele habita tanto dentro Como fora Ele evolui constantemente Ele evolui No crescimento natural dele Sem Sem nenhuma mutação O tempo dele é diferente Do nosso Ele deve viver quanto tempo Um sapo Três anos Quatro anos Que pra ele É uma vida inteira Pode ser nos cem anos Diz aqui pra cachorro Cada ano é sete Ou é nove Sei lá Bom Então discutir e comprovar A bíblia Com dois mil anos Enquanto dinossauros Tem milhões de anos Você depende de evidências Ou Da fé Certo Existem ancestrais Ancestrais Do tiranossauro Opa Tiranossauro Rex Rex Conheço ele muito Com penas Então você tem fóssil De alguns animais Com penas Sim Você tem aves prehistóricas Hum É Heptrodáptil Ah não tinha Ele era pele Tipo morcego Então a maioria Tem aquela pele Tipo morcego Dos t-rex Mas existe uma penugem Como todo Filhotinho Ave Filhotinho Tem aquela penugem Depois vira uma pena De fato Eles tem a fossilização Disso Então assim O que eu quero com tudo isso Eu não quero trazer Verdades aqui pra ninguém Tudo que eu vou falar A partir de agora São noções Pra que a pessoa Possa pensar Por si própria E até o Fernando Defender o que ele acredita Ou contestar Algumas coisas Que são ensinadas pra gente Eu não vou trazer Nem evidências Nem verdades Não vou trazer nada disso Eu vou trazer Reflexões A primeira delas Por exemplo Tem a ver Fiz até os tópicos aqui Tem a ver conosco Se eu te conheço Temos cauda Confere Temos aliás O remanescente Do que seria A nossa cauda O final da coluna vertebral Possui ainda Uma coisa inútil Que só serve pra doer muito Que é o cox Aquilo É um resquício De cauda Assim como vários Assim como vários animais Têm resquícios De pata Você vê o morcego Ele tem a asa Ele tem os dedinhos Aí na asa Então você tem vários animais Da atualidade Que tem Essas provas De que seria A chamada evolução Né Por exemplo O nosso homem Mais primitivo Ele era bem peludo Peludo Tinha muito mais pelo No corpo E com o passar De milhares e milhares De anos A gente foi perdendo Esses pelos Em função Da temperatura Que foi Aquecendo Então a gente não tem Essa necessidade Foi o que? O que você não entendeu Se eu te diguei A terra foi o que? Aquecendo O que falou? Conhece a era glacial? Não Estamos saindo dela Não Eu sempre aprendi Que a terra está esfriando Pode ter sido Um conceito muito errado Porém A terra era uma bola de fogo Que foi esfriando Sabe o que? É mais ou menos Sabe o que é bom? E só temos o núcleo E só sobrou alguns vulcões Alguns? Não, muitos Alguns, né? A terra era só feita de vulcões É, a gente não tem mais Nenhum super vulcão na terra Isso é Tem um monte de fuge Não, super vulcão não tem mais Tem vulcões Não, super vulcões Super vulcão podia acabar com a existência Como acabou A gente teve Sabe que a gente teve cinco extinções? Sabia disso? Tivemos cinco extinções Ao longo dos Milhares de anos Para falar lá atrás Do surgimento da vida Já que depende do carbono No nosso caso Quando é Um ser que respira Mas a gente tem que lembrar das plantas também Carbono 14, tá falando? Não, carbono Moleculo de carbono Porque o carbono 14 É usado para identificar a idade Isso Mas é idade recentes Para idades recentes, tá? Mas eu acho estranho Eles usam para coisas Eles usam com É Eles usam Eles usam para coisas Por exemplo De dois mil e quinhentos A cinco mil anos Pô, a diferença de dois mil e quinhentos anos Caramba Sim É de um milhão A dois milhões e meio de anos Mas se eu te dizer O que o carbono 14 é esse? O que eu comecei a introduzir Até eu chuto melhor que o carbono 14 Errar por bilhões e milhões de anos Eu não sei Eu acho estranho Errar por milhares de anos Desculpa Como eu comecei na introdução Falando que a gente vive cem anos Quando saiu o carbono De onde veio o carbono? Quando a gente começou A gente vive os cem anos O carbono 14 Ele só serve para coisas mais atuais Ele não é usado para tudo Fora que a utilização do carbono 14 Tem dois problemas Primeiro ele destrói parte da evidência É Ele destrói parte da evidência Que você submete ao exame de carbono 14 Segundo e mais importante Não pode existir contaminação Então a amostra que você tirar Ela não pode ter contato Com nada que seja atual Porque aí já vai ser mudado As moléculas Porque senão você mistura E aí você não tem Então Por isso que não existe Uma precisão grande no carbono 14 E por isso que não se usa Carbono 14 Para coisas muito antigas Então Se a gente está falando de coisas De mil anos Dois mil anos Cinco mil anos É muito moderno Quando a gente passa para milhões de anos É muito longe Quando a gente passa para bilhões de anos É muito mais longe Quando a gente passa para o universo Que é trilhões de anos É muito mais Então Seguindo Nossa Por que você está pensando nisso Mano Oi Por que você está pensando Eu estou respondendo a pergunta Do comentário Eu nunca pensei nisso Estou ficando louco aqui Não Mas vamos com calma Que a gente vai chegar lá Então o surgimento da vida Ela dependia Por exemplo Eu não vou falar sobre aquela sopa Que ele comentou Vamos passar por esse assunto Porque tem várias teorias Uma é essa sopinha fundamental Outra é a teoria do Big Bang Que tudo começou em uma explosão E aí por isso que eu pedi para segurar Em cada mão Se você quiser explicar qualquer coisa Explicar dinossauros De uma forma prática Mão direita Deus criou Ponto Você quer explicar a origem do universo Como é que surgiu tudo Como surgiu a luz No sétimo dia ele descansou Ou no sexto dia que ele descansou No sétimo dia ele descansou No sétimo dia ele descansou Então foi Deus que criou Ponto Se você quer olhar pelo lado da ciência A ciência pesquisa Você não consegue um álbum De figurinhas completo De bilhões de anos Que cada ano Que passou na Terra Você tem registro Mas tem coisas interessantes Por exemplo Em algumas árvores muito antigas E não são tão antigas assim Você sabe qual é o O ser vivo mais antigo Que ainda habita O planeta Se eu cheguei Isso é muito legal A galinha Qual você imagina Que seja o ser O urubu vive 150 anos Papagaia 40 Tartaruga pode viver uns 200 O que está vivo até hoje O que está vivo até hoje Oi Árvore Acertou em cheio Árvore Água Água não porque Água evapora muito Mas a árvore tem milhões de anos Tem algum Não Milhões de anos ela não tem Mas a árvore ainda viva Mais de mil Ela tem 4 mil e poucos anos É um pinheiro matusalém Que habita as montanhas brancas da Califórnia Com base dos dados Veja bem Não é nada de carbono 14 Nada disso Com base nos dados dos anéis Como é que eles fizemos Eles extraem Eles não cortam a árvore Não meio Eles extraem É Eles fazem um furto Fazem uma perfuração Puxa E aquilo vem No mata Não Não porque eles medicam E é uma coisa pequena E é muito grande a árvore Baseado nos dados dos anéis De crescimento Da planta Que eles sabem como identificar isso Em anos 4.853 anos É uma árvore que tem quase 5 mil anos Então o pinheiro Bristol Cone Vivo Mais antigo documentado Porque os outros homens cortou E a gente teve a oportunidade De ver algumas árvores amazônicas Cortadas Que eram centenárias também Com esse raio Com tudo que aconteceu E uma coisa que só acontece com a árvore E só acontece com o minerário Aliás, se tivesse aquele Seu amigo geólogo aqui Seria excepcional Vamos falar pra ele vir um dia Vamos Na árvore Se foi um período Que teve muito calor Que teve incêndio Obviamente aquele anel Ele vai estar mais escuro Queimado Ou reter mais carbono Monóxido Se foi uma era glaciária Vai ficar mais limpo Mais branquinho Mais duro Se teve algum impacto Extraterrestre De meteorito Com explosão Aquilo vai ficar também Gravado Na atmosfera Através De elementos Que tem mais presentes No meteorito Por exemplo Ferro Ou alguma coisa diferente Então Se existe um diário Escrito realmente Essa árvore Conta muito disso Então Isso é uma prova De tudo que aconteceu Com o meio ambiente Nos últimos 5 mil anos É maravilhoso E isso acontece também Com a terra Qual o problema Uma das rochas Desde Pangeia Que era um continente só A terra foi expandindo E a América do Sul Foi se afastando Da África E continua se afastando Até hoje Eu não lembro Qual é a medida Mas por ano Parece que é 3 centímetros É mesmo? E a lua também Dizem que a lua está caindo Não A lua está se afastando Por ano 3 centímetros por ano Mas não é Você assistiu o filme Você assistiu? Assistiu Mas aí Não é motivo de preocupação Porque Para a lua Desgarrar Da órbita que ela está hoje Vai demorar Milhares de anos Então não é motivo Para se preocupar Mas ela está se afastando Ela mantém a órbita Aliás Uma das enrolações Que eu ia trazer Para esse programa É o The Dark Side of the Moon É o lado oculto Da lua Por uma coincidência A gente só enxerga Um lado da lua Por quê? A gente não enxerga A lua não vira? Ela vira Ela tem rotação e translação Mas o movimento É tão perfeito Em relação a Terra Quando chega de dia Que quando chega A lua cheia Que quando chega A lua cheia Ela está As fases da lua A gente vê só um lado dela Nunca a gente vê o outro lado? Não vê o outro lado Porque a translação Em relação a Terra É cadenciada E é perfeita Depois eu vou estudar mais Sobre isso aí Vou só jogar a informação E? Mas por isso que existe Esse outro lado Que ninguém Então É fascinante É fascinante Como é que ele faz? Os acionados Já foram para esse outro lado? Não Acho que eles aterrissaram Só na parte Por quê? Ah Se eu cheguei Mas aí tem que trazer O sacane aqui Porque eu não sou assim Ah Mas pô O cara já está lá Eu viajou Não sei quantos meses Para chegar lá Quantos dias demorou? Tem uma série de problemas O transporte lá em cima Será quanto custa Para levar um grama De qualquer coisa Para o espaço? Não Uma fortuna Eu não sei É claro Ele vai levar um cara Imagina A estação Vai levar um pau E falar um monte A estação espacial Ela não foi Ela não subiu de uma vez Ela foi sendo montada Sabe por que Se eu te quis Para a gente conseguir Vencer A nossa atmosfera E conseguir Entrar em órbita É preciso um foguete Que consiga atingir 28.440 km por hora Para você conseguir Escapar da gravidade Da Terra E orbitar Para que o corpo Fique Em órbita Na Terra Eu vou falar Até uma linguagem Mais legal Ele percorre 7.9 km por hora Desculpa 7.9 km por segundo Então você conta 0 1 Esse 1 segundo Em órbita Você andou Praticamente 8 km Por isso que você vai Aquelas margens aéreas Lá de nave Filmando a Terra Ela passa milhão Ali passa muito rápido Ela faz uma volta Em torno da Terra Muito rápido Imagina a velocidade 28.440 km por hora Se for abaixo disso Cai Se for acima disso Ela desprende da órbita E tchau Vai para o espaço Literalmente Muito louco, né? Muito louco Se eu diga isso Então vamos voltar O que mantém ela É essa aceleração Se ela mantém essa aceleração De 28.000 km por hora A gravidade da Terra Mantém ela em órbita Como ela mantém essa velocidade? Foguete Quando ela entra em órbita Ela começa a orbitar Na Terra e vai É sozinha É a atração, né? Ela entra no movimento De órbita É, ela sozinha Por conta dela Não tem motor Não, se ela dependesse De motor para fazer isso Quanto você precisaria De combustível Qualquer satélite Que orbita a Terra Ele fica lá Ele subiu Chegou Orbitou Já era Ele ficou sozinho Ali em cima? A Terra tem Se eu te diga isso Mais claro A Lua tem foguete? Não Ela orbita Eu não sei Por que eles estão pensando nisso Mas no caso Vamos ver onde você vai chegar É a orbita É a orbita A Lua é a orbita Em volta da Terra? Sim Ela é um satélite A Terra está virando? Sim, mas a Lua também Ela tem a translação E a rotação Por isso que a gente só vê O lado da Lua Então, isso que eu queria saber A Lua vira Ela rotaciona Rotaciona em volta do Sol E ela vira em torno da Terra Um mês lunar Cada sete dias Ela muda uma fase Minguante, crescente, nova A sombra em relação ao Sol Sim Mas o lado oposto dela Sempre quando chega de dia É o lado oposto que dá pra gente Sempre que ela fica visível Lua cheia É aquela fase que a gente vê E quando está de dia Ela está no lado oposto então? Não Não, não é de dia Se eu diria São as fases da Lua De minguante A quarta crescente Ela passa por nova Cheia E ela tem No próximo programa Eu trago mais informação Eu trago em gráficos Vai ter um horário Que ela está com o lado O Dark pra cá É o que eu falei Se a gente sair muito dos assuntos É de dia? Porque ela está oposta? Não Ela está Não, porque a Terra está aqui Ela está na rotação dela Ela vira em torno do Sol Na mesma posição então Em torno da Terra Na mesma posição A cara dela está aqui A Terra está aqui Ela fica virando sempre assim Sim, porque é o que eu estou falando Ela está sincronizada com a Terra Por isso que acontece A Terra Ela vira sempre assim A Terra Depois eu vou explicar Ela não vira do outro lado Depois eu vou explicar Sim, a Lua não vira assim Sim, ela tem rotação E tem translação Vira, sim Segura a bainha firme Vamos continuar com o assunto Eu vou mostrar mais uma Oi? Preciso de mais uma Eu estou boiando duas vezes agora Mas esse é outro assunto Eu não quero sair Do foco principal aqui Porque senão Tem tanto assunto aqui Que joga a gente para os lados Então eu vou tentar Esclarecer essa parte aqui Por exemplo Falamos de perda de pelo, né? Temos dois animais Para históricos vivos Que é o elefante africano E o elefante indiano Quem é o ancestral desses elefantes? Mamute Mamute Por que esses elefantes Praticamente não tem pelos hoje em dia? É aquela coraçadura Não depende de pelo Por quê? Porque o mamute vive onde? No deserto É? Não sei O mamute no deserto? Não, se eu te quis Vão ver no gelo Na África Não gelo Junto com o tigre de sábio Muito frio Ah Ele não Precisava de aquecimento Tinha pelo Então Veio para os trópicos Não tem mais necessidade de pelo Certo? E aí teve essa evolução Que eu chamo de adaptação Não digo que evolução Porque o mamute era muito mais forte Ele semeava Inclusive Esses ambientes Muito frios Ele resistia a esse frio Então a adaptação Se você colocar um elefante indiano Ou um africano lá nos polos Você mata os bichos Ele não aguenta Mesmo tendo aquela coraça Ele não tem aquela Aquela capacidade que o mamute tem Então Por isso que é difícil você falar em evolução da espécie Quando você tem uma espécie Que tem Uma característica que é superior Ao animal de hoje em dia Certo? Então eu prefiro que seja Adaptação do que evolução Mas o mamute existe ainda Não O mamute não existe Existe o Elefante É Os herdeiros dele Períodos paleozoico Mesozoico Atual Cenozoico 4 bilhões de anos É um É um É um espaço muito grande Os dinossauros surgiram no Triássico Por que exagerando tanto nessas datas? Não exagerando É o que aconteceu Por que 4 milhões? Faz muito tempo Como é que alguém pode saber de 4 milhões de anos atrás? Porque você tem a prova viva que é o fóssil que foi estudado O que? O fóssil O fóssil tem bilhões? Ou milhões? Milhões de anos Milhões Os dinossauros surgiram no período Triássico Certo? Putz E aí o que você tinha de inseto e plantas Eram plantas gigantes Eram insetos gigantes Na época Dos dinossauros Como é que os caras sabem disso? Tem fóssil, seu Tiguez Tem um animal fossilizado Tem um animal mumificado Preservado no gelo Preservado na sílica Preservado na areia Fóssil Sim Tem a prova Se não tivesse Quer ver? Vamos começar Fazendo o pessoal Pensar um pouco E contestar as coisas que a gente ouve Na escola Se eu te diga Do que é feito o petróleo Que a gente empreende na escola De fósseis De fósseis Não sei nem qual a relação que pode ter O petróleo com o dinossauro É correto dizer que o petróleo é um combustível fóssil? É Tá Mas aí a professora A tia Lúcia Na escola Falava que petróleo é dinossauro Não é? Falar pra você que Uma vez que fala fóssil Pra mim já entendia como dinossauro É Fossilizado Alguma coisa foi fossilizada Então o petróleo é o que? Uma mata fossilizada? Não Se eu te diga Vamos lá Então é o seguinte São animais fossilizados? É Morro de animais pra caramba Morto no mesmo lugar Então pra ter um petróleo No antigo Egito Na época das pirâmides O que se usava em lamparinas Se Se utilizava Petróleo Em qualquer forma que ele tivesse Ali Disponível Era um óleo Né? Combustível Que se põe na lamparina Não tinha uma utilização Muito maior que isso, né? Pra queima de combustível fóssil Isso aconteceu Depois do que? Depois da imensão Do carro, né? Da indústria Que você passou a ter Um consumo absurdo E aí o petróleo Virou ouro negro E aí começaram Cada vez mais A explorar, né? Os bolsões de petróleo E extrair aquilo E quantos trilhões De galões de petróleo Foram extraídos Da terra No século XXI Dá pra ter uma ideia? Você olha pra fora A quantidade de carro rodando Imagina Aqui No bairro só A quantidade de petróleo Que você tem que extrair Pra abastecer Os carros de um bairro Quanto mais De uma cidade De um estado De um país Do mundo É uma quantidade Indecente Então essa informação De que são De que são Dinossauros Não Mentira Praticamente é Fitoplâncton Muito abundante O que é isso? Sabe a baleia? A baleia Ela abre aquela bocarra Dela assim No oceano Nada E pega aquela quantidade De crio Aqueles micro-organismos Aqueles camarõezinhos Tudo aquilo lá Que é muito abundante E tem Que tava perdido na água E tem a quantidade Exorbitante Então isso Com essa mudança Que a gente tava falando agora Que o mundo Continua As placas tectônicas Continuam Em movimentação O Pico Everest Ele continua crescendo As fossas abissais Continuam descendo Porque uma placa Avança sobre a outra Então uma das cordiliras Mais recentes É dos Andes Ela tá numa região Ali do Chile Que é uma região Exatamente onde tem Uma placa empurrando a outra E isso faz com que A terra suba Por quê? Porque aquele magma Aquela lava Que tá embaixo Ela sobe Ela esfria imediatamente Em contato com a Com a água Com o mar ali O oceano E aquilo vai sendo Projetado pra cima E é formada a montanha Além disso Você tem também Na própria atmosfera Vai sendo depositado Camadas Então aquilo Uma coisa vai Cobrindo a outra Na época de Napoleão As pirâmides Estavam praticamente Só com o topinho Pra cima E a esfinge Estava só com a cabeça Eles tiveram que Fazer aquele processo De retirar a areia Porque a movimentação De vento da areia Ali é muito grande Sério Quer dizer que Tudo ali era só areia Só tinha a tampinha Era o deserto Era a tampinha só E por muito pouco Não cobriu tudo Eles tiveram que Isso quer dizer que Eles tiraram tudo A areia que tinha lá Tirou pra poder Pra poder chegar ali Nas bases É Então quer dizer que Foram bilhões de caminhões Pra tirar toda a areia Foi um trampo Foi um trampo Não é possível Vamos em frente Seu igreja Eu vou deixar Imagina só a pirâmide Aqui A pirâmide está aqui Ela está forrada De pedra aqui Não tem como Você escavar de novo E ficar como aquilo Lá é tudo plano Você sabe que As pirâmides são enormes E lá está um puta De novo plano De onde foi para essa terra Você sabe que O único território Que muda todo dia O dia inteiro É o Saara Por causa dos ventos Aquelas dunas Elas mudam de lugar A cada segundo Você imagina isso Através de mil anos Quinhentos anos Dois mil anos Dois mil anos Dois mil anos Eu não queria sair Do assunto Mas vamos lá Você que falou Que só tinha o biquinho Da pirâmide Lá na Amazônia Falaram que tem a pirâmide Lá maia E está inteira Ela só está coberta Por árvores Eu não tenho Eu não tenho Por matos Eu não tenho os requisitos Não, não Não sei Mas eu estou falando Necessários É difícil tirar toda a areia Que estava em volta Numa pirâmide Eu não tenho a graduação Necessária Eu não tenho o conhecimento Necessário Eu vejo os caras Escavando do lado Fazendo uns buraquinhos Tirando assim Que está ali a pirâmide E tem uns buracos Que estão escavando E estão indo Para lugares novos É uma coisa Que está no chão Agora Que a pirâmide Estava coberta inteira Onde eles estão Enfimando a terra Que tinha ali O vento O vento levou Só se foi Porque não é possível Tirar com um caminhão Ali essas coisas É tão difícil Quanto montar uma pirâmide É tirar toda a areia Que estava Porque ficava só O piquinho da pirâmide Eu não sei Acho E da época de Napoleão O que? Duzentos anos Tiraram toda a terra Dali Areia Você viu isso Areia Ou seja Ah, sei lá Estou fazendo uma pergunta Porque você está me falando Um fato Que eu nem sabia Nem podia imaginar Desculpa Fugiu do assunto Mas não importa Imagina os caras Que estão perguntando Também Ele não pode falar E hoje eu estou falando Não tem nada Ver a gente Ele não combinou nada Ele está vindo Esse papo aí De louco Que eu não estou entendendo nada O que que tem? Está vendo a esfinge? Eu não Então vamos lá Deixa eu ver Não queria mudar de assunto Mas está vendo ela? Estou O que que você vê da esfinge? Está na tela aí Para o pessoal ver também O que que você está vendo dela? Você vê um gato Só a cabeça Você vê o gato aí não Você não vê as patas Não vê rabo Não vê entrada Não vê nada Tudo bem Sua cabeça está para fora Então é isso aqui É Segundo O artigo As primeiras imagens que o general Napoleão Bonaparte viu Dos monumentais templos e ruínas egípcios Estavam esboçadas em papiro E lhe foram mostradas Pelo artista e barão francês Dominique Vivant Era o ano de 1798 Ah bom Então faz 300 anos E Napoleão liderava um exército De 35 mil soldados Em sua conquista do Egito Enquanto o nobre barão europeu Chefiava um grupo De 167 cientistas e artistas Que viajara com ele ao país Para pesquisar a cultura E histórias locais O jovem Napoleão Tinha 29 anos Ainda não pudera Contemplar as exóticas Construções egípcias Ao vivo Porque priorizava as batalhas Em terra do Egito E impressionou-se Com o que viu Retratado por Denon Ordenou aos pesquisadores Que me dissem E desenhassem com riqueza e detalhes Isso depois de certificar Que não seria possível Transportá-las para a França No ano que se seguiu Um gigantesco acervo De desenhos, gravuras e objetos Que representavam A cultura de Egito Antigo foi Produzida E todo esse material Se transformou Na enciclopédia E por aí vai Então o relato Que eu tive É esse que está A imagem aqui Em função dessa Movimentação do deserto Estava quase tudo Soterrado E tinha só as cabecinhas Mas o tamanho Que está o cavalo Pé da esfinge Ele está errado também Porque a esfinge é imensa O cavalo está Do tamanho da esfinge Quase Posso estar enganado Foi uma informação Que eu joguei Assim como eu joguei A informação da galinha Dinossauro E me ferrei E estamos aqui Por causa disso Mas vamos lá Por que você se ferrou Da galinha Vamos chegar lá Ah, eu não entendi ainda Então Então Não é brava Mas a galinha Eu já tinha esquecido Então assim Quando você pergunta Para alguém O que é petróleo É petróleo e hidrocarboneto Ah, hidrocarboneto Entendi Então Hidrogênio e carbono Legal, faz sentido Mas do que? Do zooplânton marinho Que em determinado momento Você vê que tem Muita área de pressão Tem embaixo No fundo do oceano Então Já te falei Da movimentação Que a Terra já tem Essa expansão Ela até Praticamente vai dobrando Indo para o fundo Enquanto a outra Vai brotando Então imagina Por exemplo Para o leigo Imagina uma rosa Que vai brotar Você vê a parte externa Da rosa Aquela primeira pétala Quando ela abre Aquelas pétalas Que você viu Já vão sumindo E você vai vendo O interior da flor Até que você enxergue O pólen E isso é o que acontece Com a Terra A Terra está desabrochando Por milhares de anos E vai continuar fazendo isso O magma vai continuar subindo As placas tectônicas Vão continuar agindo Porque tem o magma ali Tem a ação da gravidade Tem a movimentação De oceano e tudo mais Tá Para não sair muito Então Você tem petróleo Em desertos Por exemplo Que já foram oceanos Então você tem Uma quantidade absurda Desses 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 litoplâncton Que a baleia come Que é o O crio O protozoário Um monte de coisa E foi soterrado E com o tempo A Terra O deserto era mar Foi? O deserto foi mar já Eu sei Porque encontraram conchas Enfim Encontra fósforo também De peixe e de tudo É Dinossauro Ou seja, a água evaporou Não Ela mudou de lugar Porque evaporou Pera aí Não vamos entrar nessa não Pera aí Não Porque tem uma hora Entra uma água lá no deserto Não tem lugar Não Vou entrar nesse assunto Pera aí Pera aí Não vamos pensar terra planista Vamos pensar o seguinte A Terra Ela é blindada Por uma atmosfera Dessa atmosfera Você consegue escapar os foguetes Mas a atmosfera não escapa Então quando a água evapora Do rio Evapora Dos oceanos Ela sobe Depois ela volta Ela chove E volta Se ela vai profundo Muito profundo E mistura com magma Ela se separa Você tem a água separada Você tem o H2 Você tem o O Certo? Porque lá é muito quente Não tem Você tem água na lava Mas você tem Os Eita, me fugiu Os elementos químicos Tá? Água e oxigênio É, oxigênio e hidrogênio Há 200 milhões De anos Ocorreu uma extinção em massa Em função do aumento Da temperatura Que causa acidificação Caso aumento Causa o aumento Dos gases Os polos da Terra Têm mais oxigênio O frio Dissolve o oxigênio Mais fácil na água Então você tem mais vida Nos polos E Por isso que Tinha uma migração Muito grande de baleia Justamente atrás Desse fitoplânico Para se alimentar Nos polos Porque tem Mais oxigênio E se você Pegar aquelas escavações Aqueles navios Enormes Que vão buscar água doce Nos icebergs Você vê Não é água do mar ali, né? É água doce Congelada Então as águas mais puras Do mundo Eles Escavam, retiram aquilo E vêm de uma fortuna Engarrafa aquilo E vêm de uma fortuna Porque é É água que não foi submetida A nada Ela não foi consumida Não foi submetida A atmosfera É uma água 100% pura É caríssimo Isso aí também É uma coisa legal De estudar Dá um Google aí Google podia patrocinar a gente Eu dependo muito de você Como falei Foram cinco extinções Na Terra A terceira foi a maior delas Falamos também Da autópsia Que é feita em árvores Pelos anéis É feita também Nas rochas Porque Você vai depositando também Por exemplo Em determinadas camadas Do planeta Tem uma hora Que não tem vida Por quê? Porque não tem fósseis Quando você tem Grandes incêndios Você encontra camadas Que tem uma quantidade maior De matéria orgânica Queimada fossilizada Em outras de muito gelo Você não encontra nada disso Você não encontra A presença de fogo Porque não foi o homem Que inventou o fogo Foi a natureza O raio caía na árvore Pegava fogo Incendiava a floresta Não precisa do homem Lá pra acender o bique Aí quando se pensa No que a gente tem No planeta De coisa Ah não Isso aí é sobrenatural Isso é extraterrestre Tem gente que fala As pirâmides São feitas por extraterrestres Então Você tem outros monumentos Que ninguém contesta Que não tenha sido Feito pelo homem Mas você pensando O que tem em volta É muito difícil de acreditar A muralha é da China A maior muralha Que tem no mundo Não sei se é verdade Ela é vista Há 3 mil anos Ela é vista Em órbita Não sei se é verdade isso Dá pra ver Mas ela tem 3 mil anos Eles estão fazendo ainda Os castelos medievais São feitos de que? De pedras Se eles fossem feitos De concreto Armado Com a tecnologia Que eles tem hoje Não existiriam mais Só se tivesse manutenção Mas assim Tipo A pirâmide Não tem como explicar As pedras que estão lá De onde vieram Como que elas tiveram Não foi Não tem como O cientista falou Que é impossível Falar que rodaram as pedras Cada pedra A pedra não sei quantas Mil toneladas E se tivesse água lá? E se eles transportassem As pedras por água? Tudo bem E assentassem ela no fundo? Não é? Não, tudo bem Se tivesse água Tudo bem Se eu te guia isso Mas tinha água Se eu te guia isso Eu acho o seguinte Então ela foi feita na água Então Aí tudo bem Comprovando as pirâmides Mas não é porque Senão já teria água Embaixo das pirâmides Mão esquerda Deus Não, mão esquerda A mão esquerda é ciência A mão esquerda é ciência A ciência é pesquisa Como foram feitas as pirâmides Tem aqui também Maias, Incas, Astecas Todos aqueles tempos Aqui não foi quem? Então Dizem que tem uns Que dizem que foi extraterrestre Mas se não foi extraterrestre Quem conseguiu desenhar aquilo? Eu não tenho resposta Se eu te guia isso Eu vou na mão direita Eu digo que foi Deus Então eu vou na mão direita Aqui foi o Deus Quem é Deus? É o criador de tudo E quem é Deus? De todos e de nós O que que ele é? Como assim o que ele é? Deus O que ele é? Ele é o pai? O pai O pai Ele é o pai Ele é o que? Ele é o que? Como ele é o que? Um ser o que? Um ser? Um ser supremo de onde? É, segundo a Bíblia Ele está no céu No heaven No paradise Está no céu Vamos em frente O céu é onde? No espaço O espaço é onde? Não, mas aí é figurado Não, aí é figurado Quem foi que inventou? Não, aí não Foi tempo Ah, não Por que não? Não, aí não Sim Não adianta falar que não vai contar a igreja Não vai contar nada Qualquer pessoa que leu o evangelho Está lá escrito Que os caras desciam na nuvem Você acredita que uma nuvem Desce um cara em cima de uma nuvem? O cara não tinha o que falar Para ver o que é que descia em uma nuvem O que é que descia em uma nuvem? Ninguém Descia em uma nuvem Porque a nuvem é uma fumaça Desceu em alguma coisa Mas a mamãe entendeu? A mamãe quando falou para ela da nuvem Ela não sabia explicar a nuvem Eu não sei que diabo de nuvem é essa Que tem informação Que diz que fica na nuvem Nem a mamãe sabia disso Então A mamãe não sabe Eu não sei que Você diga isso Mas então Vamos continuar pisando aqui na linha Exatamente isso Vamos continuar pisando nessa linha aqui Só para a gente não abrir muito Que a gente vai para duas horas de programa Já é, acabou então Valeu gente, obrigado Já vou despedir já Porque não vai ter despedida Você diga isso Eu vou embora, saio correndo Vou tirar minha boa e saio fora Não, está acabando Eu prometo Não tem mais ninguém assistindo Quem gosta disso aí É eu e o Fernando Bernal só Eu amo isso Só que a gente tem que ficar conversando Não, a gente tem que manter A gente tem que manter Mas tem que ter mais jeito aqui Para gritar, para falar Para escandalizar Não, a gente tem que pisar na linha Porque toda vez que a gente pisar fora A gente abre um ramo novo na árvore Eu sei, pior E vai embora Então assim Vai piorar, é Vamos esquecer que a gente tem bichos fofinhos em casa Vamos esquecer que a gente tem Aquele coelhinho fofinho Aquele cachorrinho Aquele gatinho Aquele pet, né Que tem o coala Coisa mais linda Aquele panda, né Só um bicho fofo Vamos dizer que a gente não conhecesse Tubarão Tartaruga Crocodilo Elefante Ornitorrinco Dragão de Komodo Libérula Morcego Tubarão cobra Tubarão cobra é muito feio Arpia Peixe-lua Escaravélio Besouro com asas Que ele abre as asas Sai voando e depois ele fecha E vira uma joaninha Salamandra Sapo Vamos pegar todos esses bichos Enfiar num lugar só De repente você aterriza Você nunca viu esses bichos Você aterriza Você vai achar que você está lá No período Mesozoico Né Porque são bichos que tem características Você quer mais que o rinoceronte Com certeza você assiste a Herculoides Assistir a Herculoides O rinoceronte não é Pra mim ele é pré-histórico Você assiste a Herculoides Se existe um dinossauro é o rinoceronte Você assistiu? Você assistiu a Herculoides Isso é lógico Lembra do Tundro? Sim Era um rinoceronte que Com chifre cortado Que atirava pelo chifre dele Então Eu acho que esses Fósseis vivos Você tendo fósseis de verdade Você vai no museu Você vê fósseis lá De T-rex De aqueles bichos esquisitos Que viviam na água Que voavam lá Tricerar Não sei por que você falou libérula Mas os caras tem uma libérula Que está encravada na pedra Tem Que é gigante E que é pré-histórica Então E que tem milhões de anos E está lá E hoje tem uma pequenininha Graças a Deus Eu não queria ver uma libérula Você imagina Assustador Não Assustador Não Então é assim Com as provas Acho que não dá pra Eu acho que não dá pra você Imaginar Que não Que as espécies não mudaram Ainda mais você pensando Que é assim Ai, peraí É, está difícil Por isso que Os programas tem que ser mais curto Porque tem que ser Por causa do O rabo, o cox Ele falou que É o rabo mesmo É bem no rabo Mas até hoje Mas até hoje Chamam de Resquícios de rabo Não sei se a gente teve rabo Mas É o que Os caras tem uns rabo É o que eu vou te falar É o que a anatomia diz Ganha loteria Esses aí são os rabudos Então é assim O que eu acho Essas espécies Cara, dragão de Komodo Rinoceronte O elefante Você vê O planeta Ele foi extinto cinco vezes Não sei se Se a cem por cento Porque se você considerar Hoje Tudo bem que estamos falando De bilhões de anos depois A quantidade De vidra Que tem o planeta E variedade Morre todo mundo Por exemplo Eu não Eu não Eu não acreditava Que existia Cobra com perna Nem lagarto sem perna Pra mim Todo lagarto tinha perna Mas quem disse pra você Que uma cobra sem perna Não é uma cobra Um lagarto Que está evoluindo Chegou no ponto Aí se eu teguei esse ponto Ponto Porque é muito mais fácil Uma cobra ir pra um lagarto Do que um lagarto Encolher a perna E sumir pra dentro Do corpo Se eu teguei Você foi cirúrgico agora Por quê? Cirúrgico Se a gente não tivesse Comprovações de fós Se realmente fós Se tivesse tirado petróleo Mentira Não virou coisa nenhuma Mas muitos fósseis Realmente Foram preservados Seja em rocha Seja em Deposição Que chama? Seja através De mumificação Através de temperatura O que for Se a gente não tivesse Se fosse só uma coisa Que alguém Ah não A gente imagina Que teve dinossauro aqui Existe comprovação Porque o dinossauro é físico Tem Não sei Tem os ossos Tem os ossos Pra comprovar E não é que O cara foi lá No Brasil Inclusive acharam Um monte Um monte Tem muitos No Piauí Vamos dizer que não existia Você sabe por que? Porque o Piauí que fez assim Não saiu lá da África Assim Não é o mesmo lugar? Sim Quando dividiu Você não sabe Não As terras se afastando Assim A mãe ficando Os filhos Por isso que no Piauí Tem um monte de fósseis Eles acham Agora dia um novo Vamos sonhar Com um cenário Que não tem esses fósseis Não tem a comprovação Vamos falar De uma coisa Que chama Anatomia comparada Que a gente acabou de falar A gente pega A anatomia humana Vê a coluna vertebral Vê aquele resquíciozinho Do osso Que acha que é um rabo Que acha que é um rabo Isso é anatomia comparada Então se você pegar Avaliar a evolução Através de vestígio De pata De garra De rabo Então Qual a relação Entre um peixe E um animal terrestre Ah Falta o elo perdido Porque como é que um peixe Vai sair fora d'água Explico Você tem aves Que voam Mergulham Permanecem debaixo d'água E comem peixe Embaixo d'água Depois elas sobem E voam Sem molhar a asa A lontra Ela mergulha Fica horas ali embaixo De repente ela come Você vê um zoológico lá Come um Some Não volta mais Um moço de frango Depois mergulha de novo A tartaruga some Embaixo d'água Você não vê Nunca mais Jacaré Jacaré Sucuri Sucuri Putra Isso aí você pode esquecer Nunca mais Você entra ali Nem você se vê mais Porque ela te agarra Se eu diga isso Por problemas técnicos A gente vai ter que encerrar Mas é respondendo Sobre a galinha Eu acho que Eu considero A evolução dela Por ser Um animal que Bota ovo Como grande parte Dos répteis também Ela representa Um meio da evolução Porque ela tem asa E basicamente não voa Então ela tem Ela também é um fóssilzinho vivo ali Mas é assunto que De repente a gente consegue Algum especialista Para começar um pouco Uma pergunta que não quer calar Quem nasceu primeiro O ovo galinha Vamos responder no próximo episódio Seu Tiguez Obrigado pela paciência Obrigado a todos É isso aqui Pode tirar Era porque eu ia boiar mesmo? É eu continuo com a boia Eu vou pra casa de boia hoje Vai estragar Pode arrancar fora aqui Vou guardar a boia Se Deus quiser A gente não vai precisar Usar mais ela Obrigado ao Fernando do canal Pelo Espero que tenha esclarecido Alguma coisa Futuramente a gente retorna O assunto aí com mais Puta Tá bom Obrigado Seu Tigueiro Até a próxima semana Obrigado a todos Obrigado por tudo Feliz dia das mães E dia dos filhos Espero que temos Tenhamos ajudado vocês Em algumas coisas E criado alguns Assuntos Que vocês vão ficar pensando Durante a semana inteira Pra falar com a gente Semana que vem Falou gente Bom Deixa eu só dar uma Uma última Informação Bacana aqui Falou Fala aí Só pro pessoal pensar Coisas interessantes Hoje O mundo possui Entre Você vê que nem isso É uma coisa Tá bonitinha Nem é uma informação Muito Que você gosta de coisa Bem matemática Bem precisa O mundo tem cerca De 8.7 milhões De espécies De seres vivos Certo E uma outra pesquisa Diz que existem 14 milhões De espécies E tipos de organismos Talvez aí Juntando os não vivos Ou sei lá Que é uma coisa interessante Essa coisa Das pragas Mundiais De coisas Que acontecem mundialmente Voltamos para a mão direita A mão esquerda Por exemplo A teoria do dilúvio É impossível Porque pra você Ter um dilúvio Mundial A gente tem que pensar Que o Everest Por exemplo Tem quanto? Tem 7 mil 8 mil e Ele cresceu 7 mil e 800 Foi pra 8 mil e 300 8 mil e 800 8 mil e 800 Quero ser mais 500 Estou brincando Metros No Nepal Quero ser mais 500 E as fossas marianas Que são as fossas abissais Mais profundas da Terra Tem 11 Então o planeta É mais profundo Do que alto Pra você ter um dilúvio Mundial Do nível do mar Pro Everest Tem que cobrir O planeta inteiro Com 8 quilômetros De água Primeiro O planeta não comporta Nem a pressão atmosférica Não comporta isso Segundo Pra onde foi essa água Porque ela não vaza Pro espaço Tá no deserto E ela Você diz Forou Na natureza Nada se cria Tudo se transforma Evaporou e tá voltando Se ela evapora Ela vira água E ela tá onde? Onde estão esses 8 quilômetros De água Que é maior Que a superfície Do planeta Terra Onde tá isso? É impossível Isso é a mesma discussão Que a gente teve aqui uma vez Sobre um problema Pra determinada região Que deu o dilúvio Exatamente Aí sim E isso aconteceu Dilúvio teve na Terra? Teve vários Assim como enchente tem Até lugar que tem piscinão Um tsunami Pode ter sido um tsunami Que fica quanto tempo De voltar a água Pra dentro de um buraco Mas aí a gente cai Em outro probleminha Aqui eu vou pra mão direita E falo que foi Deus Porque se eu imaginar Que um cara sozinho Chamado Moisés Conhecia um outro veinho Veinho também Que é o Matusalém E Matusalém conhecia quem? Noé Aí Noé vai lá E derruba 800 florestas amazônicas Sozinho Transforma num barco Que não tem dirigibilidade Nenhuma Nem Né? Espera encher a água Que ele vai na Terra Sozinho Só com a ajuda da mulher E com os filhos Ele monta Uma nave Que cabe um de cada Um casal de cada Um casal de cada Que a gente não tá falando Por exemplo De Oito milhões Nem quatorze milhões De espécies Que ele precisaria Colocar na arca E casal Então é vezes dois É vinte e oito milhões Não A gente tá falando só de Ah, leva o cavalo Que o cavalo lá na frente Vira zebra Leva o elefante Que lá na frente Ele vira relacionante Beleza Eu vou pra mão direita Porque a mão esquerda Comprovar que existiu a arca Que encheu de bicho E que Não, não dá Não, porque se Se você comprova Que a coisa não é mundial Então tinha pra onde correr Você não precisa escalar O Everest não Você escalar o morro Tigueira Jéss Que tem ali Entre Cotilha e Luna A água já não batia ali A água já não batia ali Então coisa pra pensar Então vou na mão direita Eu digo que A arca de Noé É de Deus E não peço pra mão esquerda Comprovar nada Porque é impossível É... O que mais tem de interessante aqui? Tá É... Teoria versus observação Você tem uma teoria Sobre um assunto Você faz uma observação Sobre aquele assunto E chega a sua conclusão Verdade ou mentira? Não Você chega a uma conclusão Que mais pra frente Alguém vai refutar Alguém vai comprovar Isso demora anos E anos E anos Né? Se a Terra gira em torno do Sol O Sol gira em torno da Terra Se vê a confusão que deu Então Eu espero que a gente tenha trazido Mais dúvidas Do que respostas Lógico que tem mais dúvidas Agora tem dúvidas E aí pra frente A gente responde Agora eu vou ficar pensando A semana inteira sobre isso Mais pra frente A gente responde Quem sabe a gente não consegue Uns cientistas Pra falar menos bobagem que eu E trazer informação verídica Eu estudei um pouquinho Das pedras Vou chamar o Maurício Boa Ele é geólogo Ele pode falar muita coisa pra gente Bom gente Queria agradecer a todos Obrigado ao pé Pela sacoca maravilhosa Que estava muito boa O gelinho Que derreteu tudo O Doritos Que ia ser bom Não experimentei Mas na próxima O que? Doritos Não pude experimentar Um sabor novo Sweet chai Sweet chile Fica pra próxima Mas era bom Era bom Posso dizer Ganhando pra você Era bom Mas tudo bem que eu Pelo menos A minha culpa Você não precisa se submeter A esse teste Porque você pode Você não gosta dessas coisas Era bom Então a minha culpa Vai ficar isenta Porque pelo menos Bom gente Queria agradecer a todos O pé principalmente Pela patrocínio Não foi boa ideia Ainda bem que essa fita é A fita Se fosse silver tape Essa aqui Já arrancou os cravos Da minha teste Se fosse silver tape Isso aí Vai sim Vai sim Nossa mano Já temos o meme Pro próximo capítulo Caracas mano Esse aqui é o que tira escravo Você põe aqui assim Deixa aqui um pouquinho Pega todos os carinhos Faz assim Se eu te aviso É importante Se você quer mais assuntos Como esse No bate papo Manda Manda comentário Porque hoje Você viu Eu tirei todos os comentários Não temos mais comentários De luteria Por isso que estamos aqui Há três horas E se você não gosta do assunto Pode desligar antes Que a gente avisa A gente fica depois Conversando as nossas coisas Não reclame Que você ouviu isso aí Mas a luteria Passou Hoje teve bastante Teve algumas perguntas Teve coisa boa Manda mais perguntas Vai ter mais perguntas E a gente fica com menos Assuntos aleatórios Não mandou amigo É dinossauro e galinha Para frente É Vai ter coisa pior Que isso E vamos explicar O lado oculto da lua Eu queria saber Qual que é Desse lado oculto aí Como é que não dá Se a lua vira também Ela tem que ter um momento Que ela está de frente Para cá É de dia Tchau pessoal Grande abraço Você tem que explicar Esse negócio do Darkseid Vou trazer Pode começar Vou trazer ilustrado Pode trazer Porque eu Eu queria saber Quero entender Qual que é Se ela vira E a Terra vira E ela vira também Um momento Ela vai estar virando Vai estar mostrando Esse Darkseid Ou ela vira assim Ou ela vira assim Porque quando ela está Nas luas de fase O Sol que está dando O reflexo nela Certo? O Sol que faz ela ser Quatro minguantes Minguantes, Crescente E Lua Cheia Falou gente Eu quero a explicação Sobre o Darkseid of the Moon Não do Pink Floyd Porque eu conheço O disco inteiro É o único disco Que presta do Pink Floyd Para mim Falou gente Vamos ver se esses meninos Do fluido Do fluido rosa Tinham razão Sobre o Darkseid of the Moon Baita álbum Vai demais Falou senhor Leonido Falou senhor Leonido Obrigado Valeu André, Cris Valeu Pérsio Toda a galera Que teve presente aí Hoje Ou não Obrigado Pedro André Ricardo sumiu Zé, Ricardo sumiu Quem mais Podemos agradecer Pauleira Pauleira Davizinho está ali Davizinho Ah Davi ali Trabalhando 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 E aprendendo Você aprendeu uma coisa Que preste hoje? Estou escutando Vocês são bem loucos É Quem fala Nós aprendemos Que nunca se deve Tocar isso aqui Exatamente Pelo amor de Deus Eu adoro esse assunto Mas não dá Aí eu faço a pergunta Para não saber responder Eu quero saber das coisas Que eu vejo Um dia a gente vai conversar sobre isso Mas tem que ser pessoalmente O ovo Além de ter uma embalagem perfeita Uma vidação perfeita Uma divisão Claro Gema perfeita Ele é veículo Para muitas coisas Inclusive na medicina Como assim? Veículos para Vacina Por exemplo Para avanço Da tecnologia Para você fazer Alguma Algum experimento De inoculação Porque é uma célula Uma célula Uma célula só Que se transforma Num ser E você Voltando ao assunto Da galinha e dinossauro Você vai ver que Com a fossilização De ovos Que existem De dinossauros Se tem uma coisa Que veio perfeita Eu vou para a mão direita Que foi Deus que criou Que é perfeita E não mudou Não evoluiu Não se adaptou É o ovo Você tem vários tamanhos Várias cores É o que? É o que? Perfeito Quem? O ovo O ovo Ele não evoluiu Ele não evoluiu Tem várias cores Vários tamanhos E a função reprodutiva Dele está preservado Digo mais Inclusive no útero Da mulher Que não tem a casca Mas é um ovo Também Tudo é ovo Que recebe a vida Tem os ovos caros Caviar por exemplo Aí é ova Não Não é ovo De peixe De peixe Que tem uma estrutura Muito diferente De um ovo de casca É A gente está falando Dinossauro e galinha É igual Peixe já é Já é Já é Já é adivio Não vou pensar nisso Que eu odeio Caviar Já é Lofital cápsula Aquele ovinho Molinho Eu sei o ovinho Meu Deus Um aspecto Horrível Você que adora Despedida Acabou O programa Chega Saura o Cris já está dormindo Eu estou com dor nas costelas A minha calda A sua calda está doendo A coisa está doendo Eu acho que é aquele ossinho mesmo Putz mano que dor Obrigado gente Obrigado Pé Obrigado a Elma Chips Obrigado a Pepsico Obrigado a todos Obrigado Olha essa guitarra aqui Estamos a despedida Que linda Que isso Que isso Não é Brahma É Kaiser E esse Qual o nome desse Qual o nome desse desenho Como a gente não fala de Luthier Não faz propaganda Qual que é o nome desse desenho O nome desse desenho Da madeira Bom Ele falou que é um maple Mas eu não sei Estou achando que não é maple Porque está quase a cor Ele está um pouquinho mais Envermelhado Parece um mogno Geralmente isso é o que eles chamam Mas com esse desenho metálico aí Deve ser maple Não Com esse Ele é super desenhado Com essa cor metálica Deve ser maple Essa cor fica linda Ela vai ser tipo Mas vai ser cor Transparente É o bracinho da Van Halen Que elas vão botar aqui Mas é uma cor transparente Que vai fazer aí Não vai Vai ser laranja O brilho vai ser escuro Para ficar o friso na madeira Caramba Como a gente não faz propaganda Esse aqui é da Kaiser Muito top Muito bem feito Precisa ver se está tudo certo Vamos na hora de montar Kaiser Valeu gente Obrigado por tudo Até a próxima Até semana que vem Estaremos de volta Depois dos dias das mães Falou? É isso aí Até a próxima Até mais Até mais Valeu Tchau Tchau